Seu áudio tá cortando aí, porque você diminuiu demais a sensibilidade do microfone. Quem? Pode ser, eu só tenho pra me ficar mais próximo agora. O PC tá pra travar, você tem o APC, velho. Oi? Pode pegar, pode pegar. Pode ser? Pode ser, pode pegar. Então tá, vou pegar a carga ali, aí espero, vou esperar na saída ali da cidade, como é que vai ser? Não, não, pega a carga e espera aqui na... Eu tô na frente da... Aqui, perto da garagem aqui, ó. Tem alguém aí que tá com o áudio vazando aí, ó. É o Pedro do Amorim, ele do Amorim. Vamos ter ele já. Beleza. Pessoal, o... O Goiaba aí, o... O Saraiva, pegar a carga aí fazendo favor. É... É pra onde a carga? É pra onde? Pra Calais. Calais, sentido Reino Unido. Isso. Pode ser pra cidade de Calais ou qualquer carga que é sentido da cidade de Calais. Eita... O... Oi, introso. A Janela do... Do Radio. Do... Do Team Speaker tá aí na Live aí, filho. É, apareceu. Ah, sim. Pessoal, eu não vou A live vai aparecer antes Tá aqui ó Eita Caraca, tá cheio de gente aí Pois é Todo mundo já pegou carga? Eu já Eu vou buscar agora Eu sou goiaba Cuidado aí Saraiva e o goiaba Vai virar uma goiabada Bater aí Rony Ribeiro Da TML tá aí Aparecendo o vídeo Umbigo preto Hahahaha Luiz Felipe Betley Salve salve Luiz Como é que tá cara? Belezinha? Au Luiz Felipe Betley E aí Luiz Salve salve Então Então quem Tá faltando quantos aí pra pegar a carga? Pra gente poder sair? Já tá estourando o tempo filho O meu é lá em breve então é caminho já Então você já pegou a carga? Só vou pegar lá Só vou pegar lá Caraca, 1500 km Eu tenho Já estourou 13 hein Giovanni É, já tá estourando aí Já tá estourando ou não? Explodiu né É Quando você pode puxar o comboio eu já saio Tá pegando fogo? Quando você disser que pode puxar o comboio eu já saio Já tô aqui e inventa o sinal já a saída Sim Então mais alguém vai pegar a carga aí? Ou vai seguir até a próxima cidade? Goiaba, eu já tô catando aqui Ah beleza Pode ir devagar aqui né O sinal tá fechado Rogério... Pode ir puxando aí ô 10KM Beleza Vou aí na frente, o que que já pega a carga? Adianto lá pra vocês Se não vai ter que esperar aí eu ainda Beleza, eu vou atrás do Rogério É pra ficar tranquilo pô Eu vou parar em Hamburgo e ir do lado de Bremen Tá Eu vou parar em cima da cidade de... Eu vou parar em... Eu vou parar em... Kalay Então pessoal pode passar na minha frente aí Ficar atrás aí do... Do 10KM Vamos lá né Vamos lá né Vamos lá né Vira aqui uma panorâmica de vocês Olha O controle de cruzeira 50 aqui Não dá pra participar Não dá pra participar Não dá pra pegar o PC Beleza tchau Comentão agora Voltei aqui Porque eu tive que iniciar o computador Quem é que vem atrás de mim? Eu já tá ciente aqui no radar Tá Pode ir mais alguém Pessoal Tá faltando eu User entered your channel Pra evitar Tem uma panorâmica de vocês Vambora Pra evitar Do pessoal bater aí Você vai na frente Vai Webber Pode ir Vai pegar subindo A direita É Eu também tô pegando a direita aqui Porque é Tô indo a direita Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Pegando a estrada aí Vamo que vamo Uhu QUANTO Quem tiver atrás de mim aí Pode passar viu Eu vou virar Você vai virar o que? Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Na acostamento do que na estrada Lógico pra não tombar Nossa senhora Meu Deus, discípulos de QRA quebra-truque Discípulos de GBNs Nossa, QRA quebra-truque, filho Bora, posso sair Eu também, é pro pessoal que tá assistindo Eu sou a mesma cidade que o Giovanni No site do multiplayer tem o mapa pra acompanhar a gente Lá pelo mapa É isso aí, lá tem o, como se vê, a câmera aérea Sim Só que tem um detalhe também Quem tá me passando aqui Por favor, voltar pra fila É uma coisa muito importante Ultrapassar o primeiro Que tá puxando o comboio Porque se não Se ultrapassar aí vai pra onde Aí depois fica perdido Exatamente Beleza, ô Luiz Tranquilo, cara, tamo junto Vamos dar um salve Todo mundo tá assistindo a live aí Vamos que vamos Quiser entrar E opa Estamos aqui, saindo de Rostock Naquela rodovia Deixa eu ver o nome da rodovia aí, nem eu sei Saindo de Rostock, sentindo o calaço Então o pessoal que tiver aí na Assistindo a gente Quiser participar do comboio Quiser vir aqui no TS da Log Eita, vindo, para não O Lucas, por favor O Rogério vai ficar na minha frente Tive que parar Só que é o seguinte Olha só como que a gente faz O banho aqui Fica um na pista O da frente fica na pista da direita O de trás fica na pista da esquerda Entendeu? Aí se o cara parar lá Evita de bater O cara que tá puxando o comboio ali Tá bugando muito Eu posso cortar ele Deixa eu te falar uma coisa, Rogério Não é o cara que tá bugando É a sua conexão que tá fazendo isso Entendeu? Não é o camarada É por isso que o Camarada acabou de dizer Vai cada um numa faixa Pra evitar esse tipo de problema Não, eu sei O Rogério caiu Caiu? Eu não falei que era a conexão dele? Se eu chegar na cidade próxima Passei eu também Ou fui eu que caí? Lembrando aí o pessoal Velocidade 80 km por hora Vai, tá bom de ver Tem uma distância de aproximadamente 100, 150 metros É, mais ou menos aí A distância de duas carretas De um Do quem tá À frente No caso Que você está Deixa eu 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 Olha, só porque vocês estão gravando live Demoro Começou a bugar A gravação que eu tava usando Pra agar no M3 não aparece mais Não é, é só não assistir a live Fecha a live aí Pra evitar de... Opa Alguém caiu Caiu não, desconectou mesmo Tô avisando novamente aí Avisando novamente o aviso que eu estava avisando Quem tá assistindo a live aí do intruso A sala aqui do TS tá aberta, tá? Pra visitante, qualquer um que quiser participar Que tiver o TeamSpeaker instalado É só pegar o IP que está na descrição da live E vir participar aqui com a gente Nós saímos agora há pouco de Rostock Já estamos chegando aí próximo à cidade de Hamburgo Falar nisso me deu até fome, né? Uma cidade dessa aí com o nome assim, Hamburgo Só falta o ketchup, a mostarda e o... Ketchup, isso aí, isso mesmo É porque o véio aqui, né? Tô exportando pão, tô exportando pão aqui, ó Pão, 22 toneladas, dá pra todo mundo De morrer, opa Imagina uma carga de pão pra hambúrguer Só falta só uns lixo A batata palha É mais 22 toneladas Ketchup, mostarda E maionete É muito bom De hambúrguer eu entendo, hein? Pois é Falar nisso tem o nosso famoso aí comedor de hambúrguer, né? Que é o Saraiva Salve, salve, jf, jfs, beleza, cara? Próxima subida à direita aí É Jeff Studios BR que tá ali, enfim É que eu tô me frenando pelo celular, tá pequenininho Pois é Se for o caso, ô intruso Vou entrar à direita aqui, viu, pessoal? Quem tá vindo atrás aí do meu caminhão E na próxima ele tem que subir à direita É por baixo Pra esquerda Ô intruso, o tal de Mael aqui na live Tá pedindo um salve O tal de Mael Beleza, cara? Alguém caiu aí É o seguinte Ô intruso, o que eu tô falando pra você Direto fazer rotatória Beleza, senhor velho, você tem já Você tá doido, é? Trevo Então vai direto aí, pessoal Passar debaixo da ponte Então, intruso, eu vou te falar aí O que o pessoal escrever ali na live, né? No chat Beleza, eu tô sem o tablet aqui Não, hoje eu tô jogando com dois monitores só É porque eu sou humilde Sou mais humilde que você Que tá jogando com três monitores É, daqui a mais pra frente eu chego ao quarto, né? Não, o quarto aqui de casa, eu vou fazer um quarto e vai chegar o quarto quartos, entendeu? Não, cara Pô, vou ter que parar no posto, filho Ah, o meu O meu não é a direita não, mano O meu é direto Então, tem que pegar a direita, né? Porque a gente não deve entrar Pessoal, entrar à direita aí Meu irmão escuriu a minha parte, tá velho Eu e Ghost Aonde, na primeira clínica já? É Primeiro direito que tem aí, jovem Você tá vendo aí, ó Você entra à direita Então, pessoal, eu vou aproveitar a oportunidade aí na live E tá um recado aqui referente a Log Road, né? A empresa Log Carreteiros Ela está com vagas abertas aí pra contratar motoristas virtuais Quem tiver interesse, tá o link aí do... Aliás, tem o IP do nosso PS Pode entrar aí e conversar com a gente, né? A gente tem... Algumas, vamos dizer assim, vantagens no caso A gente só vinha aí pra conversar E quem tiver interessado, né? No caso, é lógico, né? Se o cara tá interessado, é porque ele vai vir conversar com a gente Pessoal, próxima à direita aí, depois do túnel Que isso, Rogério? Você tá com um caminhão, filho Você não tá de bitrem, não, a curva do cara Pronto, eu vou entregar a carga e vocês vão pra garagem, né? É, vai pra garagem Eu tô lá na garagem Eu tô lá na TC aqui, meu combustível tá nas últimas aqui Tô jogando na última atualização, sim, ó J.F. Studio Tô jogando na última atualização do Euro Truck, cara Cheguei em 7.6 Estamos no serve South America, cara Passando aqui agora em... Hambúrguer Hambúrguer Estamos no solo de aberto Só colar aí, ó Quem quiser participar Testo tá aberto, a gente já falou E vamos falar de novo Testo tá aberto Só pra colar o teste aí Conseguir a gente aí no multiplayer E vamos Testo tá aberto Estão no posto com vocês Ah, então a gente tá no posto aqui já Parei no posto que ele tá aí na frente, ó Parei no posto aí Pois é, né, Jorge Estou conseguindo, Vane, não sei pra onde ele tá ainda não Chegou, Sarajev? O jovem aqui... O jovem ancião... Eu tô aqui no Mundo TS2, tava trocando uma música aqui do carinha que... Quer sair com a mizé que é bastante... Vamos lá nesse posto aqui? É, esse tem dois postos, um lado do outro. Só parar nele. Vamos parar aqui no posto... Pois é, o cliente... A concessionária com o posto, aliás... Com a... Com a oficina. Onde vocês estão? Estamos indo pra Bremen, chegando em Bremen já. Tá errado. Em hambúrguer quero pra vocês entrarem. A gente passou de hambúrguer. Eu avisei, hein? É o seguinte, a gente tem que seguir o cara que tá... Tá indo na frente. Dois postos, logo no outro. Eu segui nesse posto aqui. Ainda não? Para aí, para aí que tá na posto, para aqui no posto. Mano, Goiás, vai entrou? Mano, eu tô tentando achar o jogo, não tô achando não. Mas fica... Fica aí na... Na garagem aí, filho. Tô indo pra garagem. Ó, tô esperando na garagem de Bremen. Vamos pra Bremen então, melhor todo mundo pra Bremen. Se reúne de novo. Todo mundo pra Bremen que é melhor. Tá. Ô, Rogério. Esse pessoal aí, ele tá na sua casa, meu filho. Ô, ô, Dez, vem pra Bremen também, Bet. Beleza, vou pra Bremen que Bremen tem carga pra lá. Beleza, vamos pra Bremen todo mundo aí se terminar de novo. Tá. Ô, Dez, KM. Me aguarda aí que eu tô na... Na garagem aqui, abastecendo o caminhão. Tranquilo, vou marcar aqui o GPS pra Bremen. Vou pegar a carga lá. Beleza. Já abasteci aqui, tô saindo aqui da garagem, tá? É só manobrar o caminhão aqui. Pra gente pra assistir na live e quiser participar. Eu já tô indo pra Bremen agora. E daqui a pouco a gente vai partir já pra... Sentido Kalaish. Então, vai... Qual é a em Bremen aí que... Entrei Ghost. Entrei Ghost, direita? Entrei Ghost, direita? Ô, Rui, pra desgraçar aí. Ô, Rogério. Ô, Rogério. Ô, Rogério. Ô, Rogério. Ô, Rogério. Eu vou mutar ele aqui, tá? Eu vou mutar ele aqui, tá? Qual a pintura que vocês estão usando? Ô, Pá. Atenção quem tá aí em... Ô, Frank. Eu tô indo pra Bremen. Eu tô saindo aqui. Peraí que eu preciso dar a volta. Peraí. Preciso encaminhar aí, gente. Ô, 10km. Você vai pegar a carga lá? Ou você vai pegar aqui mesmo? Não, eu vou pegar lá. Já tá marcado já. Beleza. Então, pode ir. O Rogério Log e o Lucas Miranda, que tá aqui na cidade. Então, a gente, eu e o 10km, nós estamos passando aqui do lado da empresa aqui, ó. Onde contrata a motorista. Aí, pronto. Agora eu já tô indo. Eu e na... Na rua da oficina. Meu volante tava no máximo. No final da rua da oficina, entrar à esquerda. Ô, Lara. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Nós estamos escutando. Certo, certo. Qual pintura que vocês estão usando aí? Olha, pode ser qualquer caminhão, tá? É, mas e a pintura? Pode ser qualquer uma, filho. Tá bom? Aqui não tem... Discriminação. Discriminação, isso. Isso mesmo. Porque aí facilita, evita de atrasar aí, tem que esperar, entendeu? Você tá em hambúrguer? Tô em hambúrguer. Eu tô saindo de hambúrguer. Eu tô saindo de hambúrguer. Hambúrguer não, em Bremen. Tô em Bremen, tô em Bremen. Tá conseguindo o trenzinho da alegria aqui. Eu passei direto. Nossa, ô Rogério, é você que tá vindo aí atrás de mim, filho? O Rogério tá beijando o guard-rei, velho. Eu tô vindo aqui, ó. Tá deixando o território que vem cachorro. Vem cachorro deixando o território. Então, ô Rogério, você tá querendo dar um quebra de asa, jovem? Cuidado, você não dá um quebra de caminhão. Esse aí é mais um discípulo do QRA Quebra Truque, né? O pessoal que é discípulo e seguidor do QRA Quebra Truque, né? No final aí do treinamento pra quebrar o caminhão, recebe uma unidade aí da EGBN, falou? J.F. Estúdio, você... Qual caminhão você prefere mais? Cara, eu prefiro o Scania e Volvo. Leonardo, Risse, tô entrando. Espero... Espero estar perto da cidade aí. Estamos em Bremen, cara. Já vai lá pra Bremen lá, jovem. Estamos aqui em Bremen e eu tô aqui na... Entrada de Bremen aqui, um pouquinho afastada. É, vamos pra garagem. Tô só olhando aqui o pessoal, ó. Eu acho que tá com a tonelinha. Pode variar. Tô seguindo o Rogério aqui. J.F. Studio. Parado. Pá 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 pá. Ah, cadê o Giovanni? Eu tô aí na frente, viu? Bem à frente do Rogério Eu e o Frank Frank não, o 10KM A gente tá chegando aqui Se você olhar aí no GPS Tem um posto de combustíveis Ó, tô esperando a garante de prêmio Então a gente tá chegando Na cidade de prêmio Vocês vão entrar no posto? Precisa abastecer, mas dá pra mais um pouquinho Mas vai entrar aí, ó Pra entrar no posto? Não Rogério ameaçou entrar no posto e voltou Pra que ir pra nada É, e ele tá fazendo a pegadinha do malandro, né? Vamos dizer assim Agora o meu caminhão pegar em bala Tem que... O vento tem que ajudar Ah, ô louco, hein? O vento ajuda a pegar em bala Da Apple Da Apple Nossa, fi Ô Rogério, você bebeu, fi? Tá doido? Ele tá no teclado, sabe? Pra ele deixar o caminhão rápido Que que fazer isso? Ah, mas não pegou no teclado Além de tudo, o cara tá vendendo a buzina, né? Mal acordado, Dancero Ainda feita ele Olha, ô Rogério, você tem que manter uma distância No, capotou, não segurou Quase o menino capota Esse aí já tá quase ganhando Uma unidade de GBN, hein? Seguidor de Quebra-truque A próxima direita descendo O Rogério, a próxima direita descendo Mas não desce capotando, não, tá? Então, o pessoal que entrar no TS, né? Pra participar da live Eu vou Passar o ícone aí do Canal do FZ Movies, né? Pra quando Ele quiser entrar e Participar aí Jogando do ETS 2 Ou participar de alguma empresa Ou jogar outros jogos Que a gente joga aqui No nosso canal aí da LogRode, tá? Eles vão pra garagem Que eu vou pegar a carga Que é nossa Na cidade de Bremen Caraca, quase virei Entendi Cidade de Bremen Certo Eu tô chegando A gente sempre encontra na garagem da empresa Tá? Vai, DSKM Ah, sim Você deu uma volta lá pra nada, né, Jogo? O GPS que me trolou Fala lá em GPS Eu e DK Nós estamos Tava no... Nossa, sabe? Um boleiro aqui A gente tava no... Fazendo comboio ontem Aí o GPS lá da empresa Né? Peguei a carga E a gente foi Deu uma volta Rodou a cidade assim, né? Deu aquela... Aquela volta panorâmica Na cidade Voltando pra mesma empresa Que a gente tava O GPS é foda Não é, DSKM Não é louco Era pra fazer um tour Pô, pela cidade Pra gente conhecer a cidade melhor É, ui Aí a gente voltou No mesmo lugar Pra pegar a carga Às vezes ele não é polido Vai ficar com o mesmo destino De buscar a carga ainda É... Foda Podemos sair? Pera aí Que eu... Quem que eu... Quem vai... Qual é a cidade que o pessoal Vai entregar a carga aí? Vê quem que vai Puxar o comboio dessa vez Hein, pessoal? Vamos lá pra cima A minha é pra Calai Que não sei eu não, Tiago Que não sei eu aqui Eu, Rogério Rogério, eu Tá Qual cidade que você vai entregar a carga? É de... Fala, filho Calma, Jovem Vou falar Liège Li... 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 Liège Então Liège Então você vai puxar o comboio Avisar pra nós Aonde que tem que entrar E tal Né A gente vai manter uma distância boa de você Porque é o cara que já tá quase ganhando A unidade da GBN Liège na sentido de ir pra Calais não, né? Liège... O problema tá aí Porque tem gente aí também com carga pra Amsterdã Então eu acho que era melhor ir pra Amsterdã E a Amsterdã descer a Liège De Liège e ir pra Calais Investe A Amsterdã Melhor ir pra Amsterdã Isso What my Ability Mas e minha carga? Tá, por hoje Speed A Amsterdã a gente vai pra Liège Ah, então vambora então Vambora 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 Porra! Passa por eles todo mundo! Quem que tá levando carga pra Liege? Eu, Rogério! Aliás, pra Amsterdã... Quem que é? Pra Amsterdã tinha alguém aí que eu ouvi no começo Quem que tá levando carga pra Amsterdã? Quase bate em mim Pessoal, tem que tá com carga pra cidade de Amsterdã aí, ó Eu passei longe onde estiver Eu passei longe onde estiver Eu passei longe onde estiver Eu pensei que você ia seguir em frente Então, ninguém... Então, Rogério, puxa o comboio aí e vambora Vambora, então. Eu tô aqui no sinal da frente, querido Bora, Goiá, pô. Vem atrás de mim Vai, Tris. Pode entrar aí na frente Ó, galera. Fica distância longe de mim, porque você já sabe, né? Eita, ferro Giovanni, Giovanni... Oi Os dois da Scania e Branca Cuidado com esse cabelo vermelho, vamos sair aí Ah, eu já dei uma voadora nele, né? E o Lucas Miranda também Tem que sair um de cada vez, gente O quê? Ué, mano, tô saindo? Ah, mas... Eu tava saindo, mas você foi saindo também, hein? Rogério... Se não, Fih, bate aí, pronto O cara, velho Ô, peraí Quem tá puxando, começa devagar Porque tem o pessoal saindo da garagem ainda Se sair voado Vai se perder todo mundo de novo Ó, tô ligado aqui Ô, Lucas, espera aí, ó Cadê o Rogério? Calma aí, Rogério, calma aí Calma aí, Fih Você tá andando rápido demais Você tem que andar devagar, ó Senão fodeu a bicicleta Vem em cima já Ô, Goiaba, vem aqui, Goiaba Deixa os caras enxergando aí, ó Nossa senhora, cara Você para em cima aqui Em cima, cara Para lá em cima, lá, pô Dá um espaço pra só subir Ah, eu falei com o pessoal, mas... Eu não tô entendendo, não, hein? O Rogério tá parando pra lá em cima, Rogério Lá em cima, para lá em cima Ô, meu filho Como é que a gente vai seguir o Rogério? Tá difícil, hein? Vocês já saíram? Ai, para aí agora, Rogério Vai, para aí no canto aí No acostamento Isso, para aí, Goiaba Isso, isso Da freia, da setinha Para, fi Você sai correndo aí Deixa todo mundo pra trás, aí Todo mundo atrás aí, ó Vai parando Vocês estão... aonde? Pra ímãs de Bremen Pra onde? Pra Amsterdã ou Liege Não sei ainda Tá indo pra Liege Beleza Beleza Suti-América, né? É, fala todo mundo na sequência assim aí Pra ficar bonito A gente tá na saída aí de Liege Aliás, de Bremen Desculpa aí, pessoal Estacionado aqui No acostamento Vou perguntar mais uma vez Tem alguém Pra Amsterdã Ou Outra cidade diferente de Liege? Calais Certo Certo Fora Calais Tem alguém Contra a cidade Vem ou não? Se não tiver Vambora Eu tenho que pegar minhas cargas aí Não, meu filho É assim não, Rogério Você tem que esperar o pessoal chegar Estacionado Pode passar na minha frente Ou Giovanni? Eu estou atrás de você Puxa aí, Goiaba Vem pra frente Pra os caras estacionarem lá Deixa eu falar Vai deixar vocês passar Bremem, né? É, estamos em Bremem Saindo de Bremem Beleza, estou indo Puxa aí Ô Rogério Tem que ir devagar No acostamento aí Tá puxando aqui pra frente O pessoal estacionar Todo mundo chegou já? Todo mundo aqui no acostamento? Pera aí Eu tenho que ir ainda Pera aí Puxa aí Puxa aí Vamos fazer a contagem Vamos fazer a contagem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um trânsito que você tem agora Isso aí É um parceiro de jogo aqui O Leonardo Risse Pelo que eu estou entendendo Ele vai aguardar a gente lá na cidade de Amsterdã Ah, é complicado Vamo que vamo Ah, é complicado A gente não vai passar na festa de Amsterdã Pois é A gente tá indo pra Liege Viu, ô Leonardo Tá aí na Live Sí, eu estou acontecendo pra Liege User em seu canal find out Sentei do Liege Beleza Hein Pega a câmera zero Ele vai passando De caminhão por caminhão Que massa Tá isso Então só que a câmera zero do intruso Tá turbinada, né? Tá, fica escrota. Ô, você tem... Ô, intruso. Sim. Pra você reduzir a velocidade aí da câmera zero, só você apertar o... Aspas aí e digitar... G... Espaço. É... Nossa, daí esqueci o nome do comando, que bom. É G, Underline, Fly Speed e a quantidade que você quer. Isso, isso mesmo. Eu não tenho carga não, vou pegar qualquer uma. Beleza, pode ser. Qualquer um, isso. Vou lá carregar agora. Ô, Lucas. Ô, Lucas, seu caminhão vai bater no meu aqui, ó. Caminhão não é carga. Tá, vai pisando freio. Solta o freio de mão, Jovem. Solta o freio de mão aí, ó. Falta aí o povo. Freio de mão não, né? Freio de mão não, né? Freio da carreta. Solta o freio de... Travar a carreta no caminhão. Só tô indo pegar minha carga aqui. Ju, véi, tá da hora, viu, menino? É, todo mundo, ó. Tá saindo? Pera, deixa eu só pegar minha carga aqui. Ô, Giovanni, vê se você tira uma print, hein? Se você não tira. Ah, eu tô gravando, filho. Eu tô gravando. Eu tô gravando, né? Eita, porra, é carreta aqui no mapa. Ai, moço. Caramba. Cadê o cidadão que não chega? Eu tô pegando minha carga. Nossa, meu carinho. Eita. Tô aqui uma panoramicazinha aqui. Tava até assustando dessa parte da panorâmica. Pô, não, véi. Relaxa. A panorâmica do intruso fica boa. Quer ter monitores? Fica bem larga, né? Rapaz! É, porque a foto fica meio que arrombada, né? O Goiaba tá coxado no Rogério ali, ó. Olha, eu tô ouvindo isso aqui. Eu falei que ele vai bater no... Falei que não. Vai me relaxar. Deixa eu ver. Que isso? Vai bater de relaxado? Tem que ter medo aí, senhor. Hummm. 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 Não sei não, hein? Os três ficam meio, meio, meio. Que legal. Oh. Fala. Hummm. Seu negócio aí. Morda, gente. Aproveita que o cara vai te bater e vai relaxar, para lá na... Na oficina e clínica seu caminho rosa. Tamo na saída. Na saída. Rodovia 1. Pega Eurogoods ali direto. Empresa Eurogoods vai direto, entra a direita. Rodovia 1. Sentido... Groningen. 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 Tô saindo pela direita aí. Alguém pediu para eu arredar um porco para a frente. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Não sei se você vai bater no caminhão. Aqui fizeram um sanguíche do amigo preto aqui para mim. Pô, como é que eu faço para ver? Olha o chat aqui do... 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 Cadê o jovem com a carga, hein? Cadê, filho? Tô chegando aí já. Já tô passando o semáforo aqui. Pronto. 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 Beleza. Ih, rapaz. Tô vendo, não sei já. Ah, beleza. Pode ir puxando aí, ô... O... Goiaba. Ô, Felipe, a vila direita é depois, hein, Felipe. Viu? Posso ir? Posso ir? Pode ir. Eu tenho essa sequência aqui, tá, pessoal? Dá um espacinho. Assim, então, se vai passar. Ah, eles... Calma. Ó, quem tá atrás de mim aí, pode passar na minha frente, valeu? Vou sair pra outra parte aqui. Ih, eu sou a... Ó, calma aí. Deixa eu falar agora. Ih, intruso lindo, lindo. Ó, galera, sempre rápido aqui, rápido, rápido. Ok. Agora você pode acelerar, acelerar a vontade. Bom, beleza, então. Ó, que chegaram a me empurrar mesmo, virado assim eu falo. É. Se ele virar para o lugar nenhum, ó. Vamo, ó. Vamo, ó. Vamo, ó. Entendi. Pode passar aí no... O QRA Explorer. O QRA Explorer mesmo, mano. Tá no trabalho aí, mano. Ó, outra foto, tá bom? Tu quase tomei. Nossa! Carro que virou isso aí, mano. Eita, o carro foi parado do outro lado. Não, nem menino. Eu me deu uma quebrada de ar, hein. Nã, eu levei nocaute. Ah, viu? O que isso aí, mano? Tô fazendo! Se doiava se tivesse atrás de mim, menino, direto, né? Caralho! Eu tava na câmera do pé e o cara bateu tudo de atrás. Nossa, tem um cara capotado ali. É, só eu. Eu tava andando de boa com a câmera interna, vim tudo girando, não entendi nada. Diminuiu em jail. O cara me deu um jab de direita aí, mano. O Goiaba tá vendo um veneno ali atrás de mim, cê tá doido. Goiaba com veneno? Goiaba com veneno pra mim é Goiaba podre, velho. O Goiaba, segura o aqui ó, segura aí, segura aí Goiaba, segura aí. 100% de dano, viu? O Luz? Meu Deus. Volto o tempo, hein. Volto o tempo. Quem dá atrás de mim, hein, filho, correr aí, dando sem nada. Sempre tem quatro mil pra arrumar. Ô, você quer que ele espera? Ô, 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 ô. Pode parar aqui, pode tocar, pode tocar. Pode ir, pode ir, que ele vai lá e conserta o caminhão e... Que é de chumbo, filho. Pode tocar, fica à vontade. Pode tocar aí. Pé de chumbo e mão de chumbo também, né? Ó, galera, eu sei que vou bater o fim. Calma aí, deixa eu falar aqui, ó. Sempre reto de novo aí, ó. Reto. Virar pra canta nenhuma, ó. Vambora, reto. Apesar que nem tem como você virar aqui. Pois é. Pois é. Por isso que é pra ser cara de frente, né? Opa. Poxa, velho. Ô, velho. Foi mal aí, velho. Fui olhar ali o... Alive. Já vai cair. O Intrus Alive tá travado aí, velho. É caso do Euro Truck, pois pés cai quando tem outro carro perto. Ah, sim. Vou segurar um pouquinho aqui, calma aí. Vou diminuir a velocidade. Meu G25 tá torto, que isso. O volante reto no Euro Truck tá com 90 graus aqui no volante. Ué? É. Ó, os ninjas joga assim. Ó, os ninjas joga assim. Lógico, o GB é... É, eu aí. Tô ao lado de vocês. Tô ao lado de vocês. Ó, virar pra canta nenhuma, ó. Sempre reto. Tem lugar... Nenhum pra vocês virar aqui, ó. Tem que subir. E as curvas? Se eu ir sempre reto, eu vou passar reto nas curvas. Imagina só a felicidade do camarada, né? Puxando o comboio. Onde é, seu Giovanni? Vou continuar desse jeito, Rogério. Você vai perder a unidade aí da GBN, filho. Pô, galera. Tem um radar aí, ó. Segura aí, porque tem um radar aqui. Acabei de tomar uma multa. Tem um radar de uma multa. Ó, o Goiá. Ó, o Goiá. Quase bater em mim aqui. Ó, o QRA aqui. O que foi que me deu um dia direito aí? Reto. 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 Não virar pra canta nenhuma. Vambora. Reto. Reto. Animador de torcida. Reto. Reto. Alô. 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 Reto. 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 Vai sempre ir no reto. É bem estranho, né? Já vai no mostro da muita coisa. Porque vai começar a gritar ali. Olha o caminhão da pamonha. Olha a pamonha fresquinha. É de maratá. É bem docinho. É um abacaxi de maratá esse. Vamos jogar. Uai, Rogério. Tem isso aí também? Aqui onde passou esse cara aí, ó. Gente, calma aí. Reto. 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 Não vai entrar numa feira isso aqui. O cara tá parado aqui? Por quê? Tá devagar. Ô galera, não tem lugar nenhum pra virar não, viu? Vambora aqui, ó. Tô indo ver. Ah, tá bem. Vai vier, gente? Vai entrar? É, vai vier. Ó, vou cantar uma música agora pra galera aí apaixonada. Nossa senhora. Vem, cara. E põe na live. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Não sou delinquente. Sou um cara caliente. Eu dormi na praça, pensando nela Você não é vagabundo, né? É um cara carente e também não sabe cantar E dormi na praça Calma aí, moço, eu sou intruso, calma aí Direto aqui, ó, direto Não é que ele não sabe cantar, ele é humilde Não, velho, não bota a música não, não sei não, faz isso não Não canta não só, olha só Na hora que você começou a cantar, ele é o retrovisor aqui Ele triuncou, velho Agora é outra, agora é outra Eu não te, ó, como que é? Esqueci a música E amém Oh, graças a Deus Sinal, pare de cantar Ô Rogério, tá com fome, Rogério? Ô, velho, o pior é que eu tô com uma fome mesmo, velho Tô vendo, tá comendo faixa pra caramba aqui, pô Ó, direto aí, direto Não tem virada, direto, vambora Não tem virada Dá mais uma segurada aí, que eu só tô vendo o Goiaba Diminui aí, diminui aí, Rogério Tem um Rogério intruso na minha frente e não tá aparecendo, só o Goiaba Pessoal, pessoal O Rogério vai diminuir, mas não fica perto dele não, hein É dinetão mesmo aqui Tem pro resto Estão indo pra casa Direto aí, ó, direto Vai virar não, o Goiaba O Goiaba, tipo que é doido aí, vira Nossa, quem é esse que tava passando aqui Direto, direto, direto Opa, tem um doido aí, velho, cuidado aí, hein Aqui o Goiaba é 750 aqui, mano Ó, velho, tem um doidão aí, eu acho que ele não é do comboio da gente Com tal de QRA foragido Ele deve tá foragido mesmo, que ele tá igual doido correndo, tá doido Ô, Rogério, tudo bem, Rogério Mantei senta aí, mais ou menos Não fui eu aqui, pô Foi que o F4 aqui deu uma alagada Que eu preciso te fechar, foi o maior intervalo Tá, beleza, uai, foragido Você tá aqui com a gente? User entered your channel Ah, tô Eu pensei que você tava foragido mesmo Que você passou igual doido, velho Passou lotado Pelo menos não bateu, né É um radar aqui, ó Em vez de você virar Pronto, Rogério, pode acelerar aí, ó Entendi, não entendi É reta ou direita Em vez de virar direita, reta Em vez de virar direita, reta Tá, mas vai 60, 60 Não, pessoal, acelera, acelera, 60 por hora aí Bora acelerar aí, ó O Introso Bora acelerar Vambora acelerar Aí eu já tomou 90 já, uai Ô, louco, tá ligado o Nitro, foi? Aqui é 750 cavalos Ué, comendo faixa Mentira, é 751 cavalos que tem aí no seu caminhão Ó, galera Direto, direto, direto Direto, direto, direto Agora virar direita aqui, ó Direita, direita Nossa, o centrador tá muito lagado Ó, na placa aí, ó Vai tá cheio com do seu Dorf, hein A placa que tá cheio com do seu Dorf, você entra Ô, Miguel, vai pra direita aí do Miguel rápido Que isso, filho Ai, ai Eu vou até mudar de faixa aqui Se não for, vai juntar ali as tintas Ó A placa que tiver escrito com do seu Dorf, você entra à direita A placa que tiver escrito com do seu Dorf, entra à direita Ó, eu também tô carregado aqui Olha a placa Estocom do seu Dorf, entra à direita Também tô carregado pra dentro Põe isso, que no caso, só você e os aí que tão destacando Põe a frente, eu acho que o pessoal tá tudo andando junto Acho que tão mais pesado Acho que tão mais pesado Do 10KM aqui Dizinho, você dá uma seguradinha aqui O primeiro corpo da frente, né Vocês pegaram uma rodovia Estreita? Sim, um pouco O intruso, fala pra eles aí agora Rodovia com do seu Dorf à direita Depois a primeira à esquerda Entrou numa rodovia com do seu Dorf à direita Depois a primeira à esquerda Tô aí gravando Vou repetir Rodovia vai seguir direto Quando ver a placa com do seu Dorf Vai entrar à direita E novamente depois à esquerda É, passei Aguou tudo aqui 10KM virou Ô Rogério, segura um pouquinho Rogério Segura, segura Segura um pouquinho Rogério Segura Jó 10KM tá dançando aqui Eu tô em casa Vai Rogério, passa Qual cidade Próximo posto aí Próximo posto aí Pessoal, que tiver vindo atrás de mim aí Ou reduzir a velocidade Que a gente vai entrar aqui à esquerda Que negócio doido Tem um tal de Talibã Que tá passando pelo acostamento Ó, a gente tá pra dar aquele acostamento aqui hein Ele vai me cortar agora também Para aí na sequência aí galera Vamos reunir de novo Eu tô caindo Não procurar sair lá pra daí não Tão levou o carro pra onde é Liège Amigo da Amigo Liège O que é o G3 O que é o G3 Que isso, tem um cara passando Que isso, tem um cara passando Que isso, tem um cara passando Ainda não Ainda não Ainda não Olha a mano do goiá Pessoal Quem puder evitar a buzinar Eu agradeço tá A minha gasolina não vai chegar não A minha também não Ô Narito, por que você tá ultrapassando todo mundo Narito? A gente saiu de prêmio Eu vou parar É que eu Meio que eu tirei de um é Qual é a cidade que vocês estão? Tá todo mundo aqui, podemos ir? Estamos indo pra Liège Acho que o pessoal chegou, vambora Próximo Acon Próximo Acon Cara, eu vou agarrar vocês em Liège Entra É ali, a gente tá pertinho Guarda ali, tu entra Pode ir Pessoal Quem puder evitar pra ensinar Vambora Vamos saindo aqui Só pra chegar com o motor aí Pode entrar Vambora em Mas que foi doido Foi, vamos comer uma coisa só pra pular De um lado pro outro aqui Olha, fica um na esquerda ou não na direita? Não fica na mesma faixa não. Estão ficando sem combustível. Então, passam o posto de espada. Ô Sarajda. Oi. Você viu aí que tem o QRA Explorer da Transamerica Express? Tem um motorista na Transamerica Express. Opa. É o primeiro? É o primeiro. É, vamos dizer que é o primeiro e o único lá, né? É porque ele tava naquela empresa TransAzul que a pessoa não participa mais aqui com a gente. Aí ele ficou lá como motorista. Esse aí, que é a primeira esquerda aqui, ó. A direita tem... A galera tá reunida. Tá todo mundo no visível aqui, cara. Só que a gente vai recuar, cara. Se a gente for direito, a gente vai recuar. Em Liège tem um posto assim, chegando lá. Dá pra chegar, deve ter menos de 30 km lá, um posto. Oi Rogério, eu ando, eu tô ficando sem gasolina, véi. Eu também, o meu já tá no vermelho. Ué, o caminhão movido a gasolina? É, é bonito. Vai fundir o motor aí, hein. Ó, olha só, rapidinho, galera. Rapidinho, tá todo mundo vendo... Cada pessoa tá vendo cada pessoa. O moleque deu aqui. Só seguir pelo visual, galera. Vê onde o cara da tua frente entrou e segue. É simples. Primeiro direita aqui agora, ó. Chegou lá, primeira esquerda, e agora primeiro direita aqui agora, ó. Tenta sempre se manter próximo ao cara da frente, mas não tão próximo. Mas tenta ver onde ele vai entrar, tenta ver onde ele vai entrar. Não é dentro do cara não, hein. É. Porque aí você consegue ver onde o cara vai ir. Cuidado com os talivã, hein. Cuidado. Ó, quem quiser passar o goiaba, pode passar, porque eu tô com o motor desligado. O Zogar. Oi. Tá levantado com o goi? Ele... não sei, velho. Eu acho que deve tá, né. Às vezes ele viola a ave e tá acompanhando. Como é que é? Ele me deu uma fechada ali atrás. Ó, até o QRA gauchinho resolveu aparecer. E aí, QRA gauchinho, beleza? Tá sem microfone? Tem alguém me ouvindo? Sim. Agora sim, tamo te ouvindo. Não. Não é vendo, não vi, é ouvindo. Quem tá aqui do meu lado? Eu tô escutando. E aí, ô Narita? Ah, tá. O Rogério, eu tô nem vendo mais, Rogério. Tô vendo o goiaba aqui na frente. O Rogério ficou longe, hein. Tô diminuindo a velocidade aqui, pra você chegar. Beleza. Todo mundo manter o cara da frente visível, vai ficar perfeito. Perfeito. É, aí ninguém se perde. Eu não tô mais vendo da SKM, não. Ó, direto aí, galerinha. Não virar no curvo nenhum aqui, não, ó. Reduza o pop aí, Rogério. Reduza o pop. Não virar no curvo. Vamos que vamos. Tô vendo aqui o goiaba aqui na minha frente. O Narita tá aqui atrás. Putz, Rogério. Tá claro. Mano, eu tô com um pontinho de combustível. Dá uma freadinha aí, dá uma freadinha aí, 10. Eu não vou acabar, gente. Vamos, Narita. Ô, o goiaba, o posto tá na frente aqui, mano. Cinco quilômetros. Aguenta aí. Graças a Deus. Aqui, ó. Se você quiser me cortar pra você chegar mais rápido, vai cortar, ó. Aí o posto tá na frente ali, ó. Tá, beleza. Aqui, ó. Ó, galera, entrando todo mundo dentro do posto aqui. Pede de abastecer, abastece agora. Entrando aqui, ó. Primeiro posto que tem aqui, ó. Acabou, acabou, acabou o combustível. Licença, Rogério. Não, não, não entra na frente, Rogério. Acabou. Tá na frente, tá na frente. Nossa, que sorte. Vai na banguela, vai na banguela. Nossa, ele erra a bomba ali, ó. Altinho, chega na área. Eu desliguei o meu, velho, pra não perder, porque tá... Tá tranquilo. Vai pra aí, galera. Vai pra no posto aí, ó. Vai diminuir a velocidade, diminuir a velocidade, ó. Ó, ó. Tão vindo de que cidade vocês tão vindo? Estamos vindo de Premium pra Liege. Galera que tá chegando atrás. Diminui a velocidade, gente. Diminui a velocidade, senão vai bater. Quente pra... Quente pra... O combustível desce pra ele. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tô indo pra Liege. Tô indo pra Liege. Tômos perto já. Tô um pouco, abaixo de meio. Posso... Posso passar pra frente? Que meu combustível tá acabando. Tá no verão. Não tem problema. Vai lá, lá. Vou tirar aqui na frente aqui. Nossa, deu uma quebra de asa mais louca ali. Tá parando aí, galera. Vamos pro posto aí, ó. Vai diminuir a velocidade, diminuir a velocidade, ó. Bora lá na frente lá, Rogério. Vai. Tem espaço pro pessoal estacionar. Oi, intruso. Fica... Fica atrás de mim que é melhor. Você me ajuda a falar. É que fica atrás de tu, né? Fica atrás de tu pra cê ajudar a cê falar. Eu acho que cê vai gritar, meu filho. Fica reto. Fica que nem uma lacraia pra lá e pra cá, pô. Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia. Pessoal, vamos respeitar a fila aí, hein. Fica reto, Rogério. Foi tão devagar que meu camelo morreu. Para aí na frente aí, Rogério. Fica reto, Rogério. Tô no posto antes da cidade de Liege. Tô chegando aí, então. Corre. A gente tá chegando. Deve dar pra vocês tão... Eu tô em casa. A gente tá num posto... A gente tá num posto antes da cidade de Liege. Descair, passa de mim. Fica na minha frente. Fica na minha frente. Fica reto, Rogério. Sério, velho. Foi tão devagar que... O... Narita, eu vou... Dar rei. O Otávio Dorsky. Salve, 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 Otávio. User disconnected from your channel. E aí, Otávio. Beleza? Otávio. Otávio. Ô, o... O Leonardo, o Ricci. A gente procurou o cara que tava indo pra... Pra Amsterdã, mas ele não falou nada aí, então a gente pegou a próxima cidade. Que é a Liege. Valeu, Leandro. Tá aqui no comboio, tinha? Na areia tinha pra nunca ser Sou o ultimo Bom, agora o caminhão tá ficando cheio Quase de boa Voltei pra puxar? Pode ir embora? Calma, calma O pessoal tá passando o posto aqui Não tem capacidade ainda, sou o ultimo Eu tô pegando a coca pra mim você tá até me xingando Olha o outro pessoal ali já Pena Pode falar porque eu vou em Se tiver cor também bora A pressão aí é O motor pra economizar também É bom né Eu já fiz isso já Já desliguei porque é muito ruim pra ser gasosa Tá buzinar né É parar de buzinar também Que isso esse cara na contramão aí Tal de talibã Esse redline aqui tá possuído velho Olha É, 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 tá aqui também? O talibã aqui ó Ó Cê pode não escuta Aguenta aí que eu tenho que eu tô escutando Tô me escutando Caralho, você tá chegando no posto agora? O que você te houve? O que você tá atrás do Linguel? 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 Operation O que você tá atrás do Linguel? O que você tá atrás do Linguel? Ele tá certo E o eu tem uma boa boa boa, essa é a melhor maneira deивать. O que você tá atrás do Linguel? O que você tá atrás do Linguel? Eu quero ver com vocês aí um horário melhor pra te manter esse comboio praticamente todos os dias. Pai, esse horário fica muito apertado, cara, porque... Tá no banheiro, tá lá no banheiro. Então, pessoal... Calma, eu nem pedi permissão pra ir embora, posso ir embora? Pode, fi, vai. Pode ir. Então, pessoal, nós marcamos aí o comboio para as 8 horas, né? Inclusive tem isso informando aí lá no nosso site. O pessoal achar que deve ser um horário mais cedo ou um horário mais tarde, um pouco. Aí eu quero a opinião de vocês. Aí a gente faz praticamente todos os dias aí um comboio. E nos sábados, né, fica sendo um comboio especial. As 8 horas, né, com a live aí do intruso. O intruso, fala pra eles aí. E no caso também eu gravando aqui pra colocar lá no canal da Log. Pessoal, rapidinho, deixa o Giovanni falar pra eles e o Giovanni falar e vocês falam. Tem sim de cada vez, senão não dá. Tá todo mundo aqui no visível, todo mundo tá vendo pra onde tu não tá indo, só seguir. Então, vou repetir aí. Eu tô vendo o Rogério que tá indo. Tem gente atrás de mim que tá me vendo onde pra onde eu tô indo, só seguindo o visual, galera. Só seguindo o visual. Não precisa perguntar pra onde tem que ir, não. Tá todo mundo no visual. Pode falar, Giovanni. Então, vou repetir. Vou repetir ao pessoal aí pra dar opinião o melhor horário pra gente poder fazer live praticamente todos os dias, né. Pra gente manter cada dia esse comboio, aumentar a quantidade de caminhões aí. E no sábado a gente deixa marcado oficialmente, às 20 horas, né, pra fazer o comboio especial, junto com a live aí do canal FZ Mubis, que é do intruso. E a gravação aqui que vai pra canal da Log Road, tá. Fica aberto aí o horário, né, durante a semana, né, ou um dia da semana melhor pra gente fazer. Né, no caso aí o comboio. Ó, passou um negro aí por nós. Nem sei se é negro. Ah, não, redline, não. Passou reto aqui o entranque. Ficou meio estranho, hein. Ah, não, redline, não. Ah, não. O nariz já deu o lag no meio da porta. Não teve o que fazer, não. Caraca, por aí a gente ultrapassou. Ó, todo mundo tá no visual, não tá? Eu acabei de entrar aqui a direita, quero ver. Ah, é na segunda entrada, né, a direita. Tá olhando a direita aqui também. É na segunda entrada. Segunda entrada. Quem tá aí atrás de mim aí, ó, do meu caminhão no caso, né. Segui reto? Que ex-plorer. Quase que eu dei uma explorada no ex-plorer agora. Quase que... Quase que eu tirei... Quase que eu garanti a minha unidade do GBN. Ó, eu passei reto aqui. Ah, tô vendo. Ó, galera. Calma aí. Ó, vou falar aqui agora. Eu tô indo descarregar. E pra depois descarregar... Qual cidade agora? Descarregar agora. Tá. A gente vai... No caso nós, né. Que ainda não entregamos a carga. A carga... A carga... A gente vai seguir... Lá pra garagem. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Todo mundo virou. Todo mundo virou. Assim, ó, agora você vai ter que virar lá na frente e voltar. É, realmente, ele tinha que ter ido pra outro lugar, né. A empresa tava na minha frente, cara. Por que que eu tirei a direita? É um GBN mesmo, né. É, GBN. Tá perdido. Ah, vai GBN. É, GBN. Tô reando, Alito. Caras que tá na cidade vão se assustar, velho, um monte de gente. Mano, esse tal de QRA foragido. Eu foragido. Sai da mera da... Que? Sai do metro da estrada aí, mano. Sai da onde? Sai do metro da estrada. Sai do metro da estrada. Tá vendo aí? O cara até mandou uns 5 dias pra falar, velho. Alguém quase que bateu aí, né? Oi, intruso. Filma aí, eu sonando. Vamos ver se você está acionando melhor que o Gen3 Games. Ó, falei. Se nós estamos falando o tempo todo aí que você está quase pegando a... A idade da GBN, enfim. Você pode ter certeza que o Gen3 da Atletas Games dirige bem melhor do que você. vai lá. Vai na medalha. Coitado, hein. A hora que ele quiser. A anjos, é. A barbeira. A anjos, é. A gente pode bater aí, é? Vai um monte de fomeguinho olhando no alto, velho, ó. Calma ai Igor Oh Felipe Que que eu fiz... Não trapassa não velho Você cruzou a rua aqui velho Cruzei, vou fazer a volta Você vai cruzar a rua com gente passando ? Você doido ? Tem frente também Tem que ir a ultrapassar não velho Tem que ir a ultrapassar um aqui no outro Tem que ir a ultrapassar um aqui no outro Tem que ir atrás do outro Agora virou uma zona né Porque o jovem ali Oi Já descarreguei Quem que é a Furgueiro? Não sei Qual é a cidade agora? Qual é a cidade agora? Vamos pra... Calais Agora é Calais Qual a próxima carga aí Calais Calais É que de Ligier pra Calais não tem Pega uma pra depois então O Caminho morre O Caminho morreu Pega uma pra qualquer um Só pra acompanhar Entendeu? Vai Rogelio Não para no meio da rua não Qual é a cidade de frente Já tão passando em Ligier ou não? Estamos dentro de Ligier Olha o palco no meio da rua Tá bom Próximo é Calais Próximo é Calais Quem não tiver Calais Pega pro Reino Unido Ah eu peguei pro Reino Unido ali Beleza beleza Qual cidade do Reino Unido que você pegou? Oi? Posso falar? Pode Qual é a cidade que vocês vão passar? Daqui a uns 20 minutos Calais Calais Olha estamos em Liege Vamos agora sair para a cidade de Calais Depois de Calais a cidade de Soltempton Fica abaixo de onde é lá Pode ir? Pega pro Reino Unido ali Eu também vou pegar lá pro Reino Unido Só que a concessionária que me indicaram pra ir fora da cidade Eu tenho uma carta de Liege Eu tenho uma carta de Liege Carlay Carlay é um colega meu que mora aqui perto de casa Carlay 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 é um colega meu que mora aqui perto de casa É ó deixa que sua letra cara que ele fala que eu não sei nem de onde C A R M I S L E Carlize Ô Goiaba eu acho que você passou direto e não? Não aqui ta falando pra mim continuar e não Olha só rapidinho Rapidinho deixa eu falar Agora que ta indo pegar a carga lá em Liege Que é na outra parte de Liege Pega a carga da F7 Que vai cair aqui na oficina aqui perto da gente já Só um aviso aqui Quem tem carga pra Calais agora Para depois ali da agência de recrutamento Pra gente já saber quem aqui é pra Calais Quem não é pra Calais para antes da agência Eu tenho uma carga aqui ó pro Reino Unido também Pra passar aqui ta difícil Tem um motorista aqui me fechando aqui Tá parado no meio da rua Ô pessoal Que que é isso aí? Pessoal Passou uma informação muito importante aqui Vocês sabem porque Que a ilha da Inglaterra chama-se Reino Unido? Que é isso aí? Que é isso aí? Hummm Jovanta na história Pois é filho Isso é cultura É simples Porque antes o Reino era espalhado Aí o pessoal uniu todo mundo e formou a coisa só Aí virou aquela ilha Virou Reino Unido Começa a quinta Ó, só uma pergunta Esse da Ulisse Não é da nossa Grupo não, é? Eu não sei te informar Eu tenho uma carne aqui De Lies para Ele tá na contramão, parado Deixa ele só tirar um print aí E denuncia o cara É a servidora South America Denuncia o porquê, tá achando um print Servidora South America, né? Isso, South America Rogério, se for para o Reino Unido, serve Então calma aí, até que eu vou pegar Calma aí, olha Vou para o Reino Unido, serve Então calma aí que eu vou pegar Quem for com carga para Calais Já adianta um pouco mais para frente Fazendo a fila já Só espera aí que eu vou pegar Eu já estou aqui na frente Para puxar a galera aí Beleza, eu vou para Calais também Eu vou só chegar ali Quem for para Calais já vai juntando mais na frente Quem não for para Calais Fica um pouco mais atrás para já Organizar a fila Assunção não, Miguel Ô Miguel, velho Para na frente não Acelera esse caminhão vai ser o daí Se eu acelerar eu passo por cima de o Reino Unido Que está na minha frente, né? Nossa, mano O cara para na frente Tive que passar pela contramão aqui Por causa do Frank Tempo a outra faixa Aí, na hora que eu dou o Reino O cara acelera o caminhão Isso aí, mano Ih, rapaz Ih, acho que eu passei Eu vou parar aqui atrás E aí, vamos Calma aí que eu vou pegar minha carga Calma aí que eu estou pegando minha carga para o Reino Unido Olha ele aí Ô Faragido, pega sua carga lá, meu filho Por que o Faragido deixou a carga dele aqui e foi embora? Porque ele está foragido aí Bom, vamos Meu irmão já pegou a carga aí Tá, eu estou pegando Calma aí Estou pegando Quem vai para calar? Esse já está no ponto aqui mais na frente? Nem eu Eu Explora O Explora e o Felipe Correia Mais alguém? Paciência, moça Paciência, moça Eu peguei minha carga para o Reino Unido O Vitruza falou que serviu, então eu peguei Tô perto Vamos deixar o Reino Unido primeiro que está mais fechado que eu Tu, mano, o que é isso que vocês fez aqui, velho? Hum Se você está na frente, a gente pode puxar aí A gente se fora, se você está na frente, a gente pode puxar Ó, quem estiver na frente, puxa para mim sair Vamos puxando aqui Ó, se eu não me dá no caute de novo Rogério, Rogério, eu não sou Então aí, vamos pegar a esquerda aqui Calma aí, tudo de boa aí Eu estou cortando esse pelo tudo aqui, ó Eu cortei esse pouquinho O que é isso? Engarrafamento? Tá doido? Não Conseguindo aparecer na Via Dutra de São Paulo Ah, primeiro a Via Dutra da Bahia O trânsito está complicado Você quer que eu saia correndo igual o doido? Eita Então aí A esquerda É, eu estou seguindo o povo aqui, ó Tá seguindo mesmo Ô, meu filho, que é isso? Ih Já saí na calagem? Não, estamos indo calagem A gente está em IELA ainda Parou aqui na ponte que está todo mundo parado Falta 4 horas e 40 para chegar Óbvio User disconnected from your channel O que é que houve aí? Caralho Ah, os caras que é o que roda aqui Tudo para ganhar unidade para o GBM Tudo, todo mundo aqui Eu mesmo, Deus Tudo bom hoje de raro Para agora não bate não, ó Olha, os Cabot Truth Eu também não bati até lá não O pessoal do GBM Cara, eu falo que tem isso aqui, mano Vai ficar tudo bom ao lado Eu também não bati não Batei ele aqui Não, mas o negócio é o seguinte A gente fala é brincando Não é sério, mano Só zoeira mesmo Ah, mas ele sabe, pois todo mundo fala mal dele Ele está ligado e fala que é Já é acostumado, já É rotina, velho Mas já é rotina O que é? O que é? O que é que está passando o comboio? Pode puxar? Pode puxar, gente Pode ir, pode ir Está todo mundo aqui Está todo SKM aí Anda, viu, menino Pode entrar, SKM Pode entrar, pode entrar Calma aí, Goiá Qual é a base dos caminhos de vocês? Qualquer um Qualquer caminhão Travar aqui 80 por hora Olha, mano Baixei um saco Um saco Baixei Não tem canal Salve, velho Que festagem Não, sove, sove Sove pra você, sove Precisou de baixar, né? Posso, posso, posso Olha, tanto que o cara Para ter uma manifestação Olha, o do Egito Entrou, o exército Estou bom lá Todo mundo luta Todo mundo Rogério também Cara, eu conheço Desculpa aí, né? O louco O louco O louco O louco O meu O meu O meu O meu O meu O alvo aí Nossa, o meu Velho O Rogério foi lá O meu O pessoal Deixa eu perguntar um negócio aqui Muito importante Também na live Alguém aí Que conhece o Elf? Para de buzinar 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 Vou falar bem, pessoal Alguém conhece o Elf? É o Elf? O Elf? O Elf? O Elf? O Elf? O Elf? Só que o homem não muda de parça, dá certo pelo menos, né? Ó, meu filho, eu acho que eu tô esperto. Fica assim, ó. Ele botou a mão pra fora. Aham. Quando tem a mão pra fora, vai pegar a... Tá calado. Vou ficar calado porque aqui na... Na impulsional de hoje é um impulsio de reflito. Não pode aceitar a família. É, não. Falou bonito. Obrigado. Não sei que eu sou bonito, velho. Não, merece um pirulito. Tá, disse que você falou. Ninguém falou que você é bonito, não. Mas eu tenho certeza que lá no pensamento ele tá falando assim. Que eu não conheço esse objeto. Nossa senhora, que coisa mais boiolística que você falou agora. Não, é. Aham. Foi um braço quebrado... Tô doidinho, essa risadinha ficou meio estranha, né? Moral, velho. Ha ha ha. Tô só vendo que... Tô só vendo a gente que tem o grupo que já sou só caçado o outro, velho. Eu tô aqui, a nossa tá aqui atrás... É foda o tempo. Sai, opa! Ok, eu não tô... Nossa senhora! O que é isso? Ai devagar esse O que é isso? Que bom Atenção ai Freia freia Olha o lag, olha o lag Atenção ai Atenção ai Atenção ai Chega um pouco É duas, só que eu passei o trem caminhão Nossa, esse carro tem respeito não doido Atenção ai, vai estudar as empresas Atenção ai, vai estudar as empresas Vai estudar as empresas Atenção ai Sonhou Atenção 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 Os caras iam passar 3 caminhão em 2 faixas Cara Atenção 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 Fosse Atenção 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 A gente tá no multiplayer aqui, indo pra cidade de Lili. Eu fui empreendedor de longe, Lucas. Não deu tempo a parar. Pra Calais, não? Vai pra Calais. Pessoal que tá aí na frente, qual é a próxima cidade que vocês vão passar? A próxima cidade que vamos passar? É Lili. É Lili mesmo. Então, ô, Akimi, a gente vai passar na cidade de Lili. Se você quiser, o que é isso aí, gente? Lili e a gente já passamos, não? Não, vamos passar em frente a Lili. Ele vai passar em 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 Lili. Tem um doido aqui passando na costanagem igual doido. Então, eu já posso retomar a velocidade. Pode, pode ir. Mas, ó, se você organizasse com o Boi aí, vai dar treta. O que eu disse? Vai na frente quem tem carga pra Calais. Quem tem carga pra Calais vai atrás. Ombigo, você vai pra Calais? Eu vou pra Calais. Eu e o Chico, né? Ah, beleza. Então pode entrar aí. Deixa eu mudar de faixa. Então, aí. Pronto na direita aí. Eu vou pra Calais. E aí, aí eu vou pra Calais. Eu vou pra Calais. Eu vou pra Calais. Pode, tranquilo. Pode, tranquilo. Pode, mercente. Pode, tu passa. Tem a... Tá. Ó, bateu. Coragina. Quase que enche a traseira do Goiaba, né? E eu quase enche a traseira do Coragina. Tá. Nossa, Pê. Isso aí tá virando troca-trota, hein? É... Tá mexendo a traseira do outro pra virar, né? Tá atrás de você, Pê. Beleza. Boa, boa. Ele vai entrar à direita aí. Ai, 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 ai. Aqui é reto? Não, você não. Coisa aí de detalhe aí, tá? Vai ser. Aplausos. Só seguir a placa aí. Calais, Lille. Vou entrar em gauche. Então, entor... Errou. Você errar, acertou. Acertou. Tem alguém em Lille? Pra parar em Lille? Ou tag reto? Pode ir direto. Tem quem vai parar em Lille, não. Bora. Arruma nada no Calais, moleque. Ah, então, beleza, então. Aplausos. 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 Na primeira vez. Porque eu tô com 45% de dano. Vamos ver se chega lá. Aqui tá guerra. Se tá com força, hein. É melhor você ir pra oficina, cara. Muito dano. Tá bom muito. Pera aí, ó. O Descara aí. Não, aproveita até chegar na cidade de Lille, né? E vai lá na oficina. Pera aí, ó. Descara aí. Para o comboio aí, que eu vou lá na oficina, mano. Calais, tem pertinho. É pra parar o comboio? É pra parar o comboio. Vai lá em perto da cidade. Então faz o seguinte, Rogério. Vai pra Calais, tá? Ah, já entrei em Lille, já. Tá com Calais. Tô em Lille. Já tá em Lille? Ah, então eu vou dar um L aqui e vou pra Calais. Não, vou parar o comboio aqui e ver. Ó, filho. Na última entrada. O Hakmir tá em Lille aqui, ó. Você tá onde Lille aí, Hakmir? Tô na garagem, mas não conectou. Ah, tá. Para o comboio aí. Para o comboio aí. Só vou consertar o caminhão aqui. Tô parando aqui. Na segunda entrada. Tem um posto mais lá na frente. Tem um posto mais lá na frente. É South America? Parar no posto? É South America. Isso. Então vamos parar no posto, velho. Ah, beleza. Tem um caminhão aí na contramão aí, viu? É pra entrar em Lille? Não. É pra parar na segunda entrada. É pra parar na segunda entrada. Não. Depois de Lille tem um posto de combustível. A gente vai parar lá. Beleza. Vambora. Que o Hakmir vai conectar aqui e o Rogério vai arrumar o caminhão dele. A gente vai parar lá no posto que é melhor, mais seguro. Vou ter que entrar aqui pro Hakmir ver a cor, meu Daniel. Conectado. Calma, intruso. Calma, intruso. Ah, MC Brinquedo aqui na minha frente, pô? Ah, tá devagar? Carvalho. Como foi? Meu João, arrumei o caminhão já. Já tô saindo da mecânica já. Beleza. Ah, cuidado aí que tem um... Tem um carvalinho muito grande. Tô te vendo aí já. Meu... Ô, João Carrara, pega uma carga pra calar isso. Ou então você pega a carga lá pra... Pra Inglaterra. E sol... Sol... Não sei lá o nome dessa... Até esqueci. Soltem pitão abaixo. Solta abaixo de Londres. Atenção aí, a próxima é a tag reda aqui, viu? Pô, escuta essa. Tag reda. A minha irmã colocou uma pilha palito não recarregável no meador. Explodiu na tomada. Pra explorar tudo, né? Brincadeira. Tem que ter um caldo preto na pilha, meu Deus do céu. Que isso? Olha, exorciou a pilha. A hora que eu vou parar aí, eu vou aproveitar e pegar um pão ali pra comer. Pegando no posto aqui. Ainda bem isso aqui é o meu pão, né? Vão roubar a carga do intruso aí de pão, né? Eu lhe lembra pra aqui se eu fosse no sítio. Eu tava lá no sítio hoje. Ó que misto, já pegou a carga? Cuidado do gosto. Cuidado do gosto. Tá, mas não demora não, viu? Pegando no posto aí. Boa noite. Boa noite. Beleza! Segura nós. Por isso, velho! Você tá soltando a fanga, velho. Que que é isso aí? Eu fecho o apoiado aí, ó. Denunciei, denunciei. Denunciei as caras aí, ó. O Jude aí, mó moleque retardado, velho. Achei uma aqui, João Valle. Indo pra Inglaterra. Beleza, pega essa aí e vambora. A gente tá te esperando no posto aí à frente. E aí, Crazy, beleza? Que isso, Narita, de novo? Eu? Eu tô escutando a live do intruso, aí ao fundo deu um gemido do Narita. Tem um posto acima aí de Lily, é lá que o pessoal tá esperando a gente. Tem só no posto? Tem velho. Tá, ele tá esperando o pessoal. Pera aí. Pera aí. Pô, meu jogo tá mó. Tem um posto aí, ele crashou. Alguém bateu atrás de mim, velho, sério. Eu? Tô pegando o posto aí já, ó. Tá buzinando, entrando, entrando de arco aí. Sai da fonte que eu tô entrando, entrando de arco. Posso comentar o meu? Mas pode, filho. E aí, Miguel? Meu caminhão tá desgovernado. E aí, beleza? Pô, por que meu caminhão tá andando sozinho? É por causa da filha que a sua irmã estourou. Tô empurrando vocês. E tá saindo sozinho. Ai, meu Deus. Para, caminhão. Ô, umbigo preto. Calma aí, mano. Você vai bater aqui. Não é eu não. Eu tô freando o caminhão, fi. Olha a desgraça. O cara é desesperado. Ô, umbigo preto. Eu não sei? Narita. Ô, caminhão. Ô, bugou, velho. É, sou eu. O caminhão tá acelerando sozinho. Tá desgovernado. Que isso? Porque... O seu caminhão está desgovernado? Ah, então a Dilma tá dentro dele, né? Porque ele tá desgovernado. Não, é sério. Eu desligo o caminhão e ele liga sozinho. Puxa o cheiro de mão dele. Eu puxo. É o teclado, filho. Ô, se tiver um time de Figood aí com vocês, mano, cuidado, porque ele vai bater na carga de vocês. Ele bateu na minha e fez um voltar. Figood. Ele já tem carga. Se ele estiver aí com vocês. Rogério, você vai ser banco. Vai levar a banda, vê se você quer aí. Vou sair daqui. Onde vocês estão? No posto de combustível acima de Lili aí, parado. Posto. Posto. Tá, fala de novo. Posto. Ô, na moral, sério, vai ficar mais acelerando sozinho. Eu vou sair um teclado, você vai ter uma tecla agarrada aí, ô, jovem. Já apertei tudo aqui pra desgarrar e não adianta nada. Então, fecha o jogo. Tô ventinho, tô ventinho. Reinicio o notebook. Tá, vamos de desgovernar o tempo. Troca porra, mais uma cena. Ó, levantei as mãos, o bichinho tá dando sozinho, ó. Eita, porra, fudeu. Tem um monte de caminhão na frente. Sai do meio, que o pico tá chegando. Ei, pode tocar o comboio, que eu vou no poço já. Ai, diacho. Fudeu. Vou puxar o comboio, viu? Pode ir, Guilherme. Pode ir, pessoal. Ai, fudeu. Pera aí, Rogério. Pera aí, Rogério. Meu caminhão não para. Fiquei aí, Píssimo. Esse tá igual louco. Vai dar sem tiver essa porra. Cuidado aí, cuidado aí. Tem uns dois cavalcão aqui na contra mão. Cuidado aí. Tem um rosa na contra mão aí, viu? O cara bater em mim, viu? Denuncia, denuncia os dois. Denuncia, mano. Denuncia, aproveita, vai. Pera aí, coloca aí neutro. Que vem recelhando sozinho. Ah, mano. O cara para o comboio por a quê, velho? E olha só. Ih, denuncia ele aí, ó. Denuncia ele. Denuncia, Giovanni? Denuncia ele, denuncia ele que eles vão... Vai dar ban nele aí, ó. Ah, eu não sei denunciar, não. Ô, Nath, ele tá na minha coelha, sabe? Agora eu tô com o tipo. Ah, ha, ha, ha. Ô, mano, esse cara... Nossa, mas... Sabe a coisa que eu vou bater nele? Se você bater nele, não vai ter nada com ele. Tá com o tempo a mim, ó. Aí, acelera, vai, vai, vai. Acelera, acelera. Calma aí, né? Vai frente, não. Ih, o caminhão agarrou. É, Bess, cai. Tá foda aí. Vai, caminhão. Vai, caminhão. Carita, eu não caio pra esquerda, hein. Ô, calma aí, calma aí, que o meu herói caiu aqui. Calma aí. Acho que eu fui banido, cara. Espera só um pouquinho aí, que eu saí aqui. Pera, galera. Nossa, mano, mentira que eu fui banido. Não fiz nada. Eles denunciaram você, hein. Se foi banido mesmo. Eu não fiz nada. Ô, Xplorer, toca o barco, hein. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí, que eu vou tentar entrar de novo aqui. Calma aí, espera aí. Ele tá entrando já. O que eu vou tentar entrar? Eu vou esperar mais um pouco. Falta só 40 quilômetros pra chegar. Eu vou esperar vocês lá, hein. Beleza. Ainda não vai chegar nem pra nem mostrar mais. Tá com certo, tudo certo. Eu não entendi nada. Meu Deus. E já tocaram pra frente aí? Já estão indo, já. Olha, entra na direita. Quem abriu o jogo de novo, o caminho não podia andar, né? Ah, beleza. Entra na direita. Pra ficar lá. Linda. Ó, os dois caras estão vindo aí. Estão na minha frente. Deixa que eu já vou dar um corte. Ó, eu tô indo atrás aí. Eu vou fechar ele, você pode ser? Tá só de você aqui mesmo. Ó, cuidado aí pra me levar banho, gente. Se eu alcançar ele, eu fecho ele e seguro ele aí. Dá ban, dá ban, dá ban. Nossa, velho. O cara bateu no... Não é? No canteiro do meio. Maria, não levei ban não. Foi a internet que caiu. A internet te deu um ban, jovem. A internet te deu um ban aqui. Aí ó, o cara bateu. Nossa senhora, o cara parou de uma vez. Parou, 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 parou. Ó. Dá um ban, dá um ban, eu não sei como é que faz isso aí. O cor-de-rosa aí na internet. Agora não dá. Tá só de você aqui mesmo. Pera aí, eu vou segurar ele aí, ó. Filho da puta. Você vai segurar ele? Como é que é o trem? E a sua irmã tá vendo? Ah, desgraça. Oh, oh. Ó o ombigo preto aí, ó. Ô, você é o direto aí, ó? Direto aí, ó. O 10KM direto? A direita, depois esquerda. É, você vai pegar descendo a direita e depois a esquerda. Agora não dá. Eu não vou fazer a rotatória não. Você vai pegar a rotatória já tá pronta. Calma aí, Giovanni. Calma aí, mano. Você vai entrar pra calar aí. Você vai pegar a rodovia descendo a direita. Fazendo balão. Quando chegar lá embaixo, no cruzamento, você entra à esquerda. Ô, desgraça, mano. Viu? Que isso, Jorge? Pra que isso? Carrara, Carrara. Abre o espaço aí. Eu vou chegar chutando esse filho da puta. Nossa. Sai da frente. Qual que é pra dar ban? Eu vou sair da frente, ó, cabeça. Nada. Eu vou fazer o acerto aqui pra denunciar esses caras. É complicado, né? A gente tem que fazer o comboio na moral e tem sempre o que pra bacalhar. E o cara vem pra bacalhar. Pega, chito ortais. Sacanagem. Segunda vez que eu assisti comigo já, cara. Tá vindo atrás de mim aí, ó. Parei no final aqui. Não tem mapa. Intruso ou Giovanni. Depois, 1, 2, 6, 2. Grava um vídeo explicando como é que faz pra denunciar no multiplayer. E bota lá no grupo. Não, beleza. Vou fazer sim. Vou fazer. Nossa, porque eu mesmo não sei denunciar, não. Oi, Giovanni. Eu denunciei o... 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 já pulou, já pulou. O que você chegou.. o cara afalho, mano. O cara afalho, mano. É pra direita, né? Positivos... e operantes. O que é que é a BR, né, cara? Eu tô indo aqui, mano. Se eu chegar em Calais, eu peço o senhor mesmo. Eu tenho dois expulsões. Ó, tem alguém entregando carga aqui em Calais, velho. Pô, já estão em Calais, já, né? Sim. Pô, eu acho que não é pra direita, não. Tá no sentido Paris. Não vai. Não, não, não. Volta, volta, ô Carrara. Volta. Tá errado. É pra esquerda aqui. Pra quem tá falando, é o Gauchinho? Olha a placa aí. É pra esquerda, jovem. Tem a placa aí, Calais. Olha lá, trombone. Tem uma placa de todo tamanho aqui em Calais, velho. Não, não. Eu tô seguindo o Carrara. Seguiu a Kimir. Ô, caralho, deixa eu falar. Eu tava seguindo o Carrara depois. Depois fala de mim. Ô, demônio. Ei, eu, Gauchinho. Oi, Miguel. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O que? O cara na live, ele falou que você não acerta uma troca de marcha. Ah, ele tá vendo o barulho de outros caminhões falando que é eu. Pois é. Olha a placa aí. É o Gauchinho que tá na minha frente aí? É, é. Pronto, deu bug na carga aqui, vou ter que dar F7 aqui. De cavalinho, é. Seguiu a Kimir. É. Pra onde você tá indo, bichinho? Seguindo vocês. Ô, pessoal. Aqui em Calais eu vou seguir. O quê? Aliás, eu vou aguardar aqui perto da saída aqui da oficina, tá? Ó, o mercê brinquedo tá aí na oficina, não tá? Tá aqui. Tá vendo o barulho de outros caminhões? Ele apareceu aqui pra mim. Deixa nele que ele vai, ele vai ganhar um ban que nem eu ganhei aquela vez lá. Não, mas isso aí vocês não precisam se preocupar não, porque o vídeo a gente corta e ele manda lá pro... Pro multiplayer, eles... Lá no fórum, eles dão um ban no cara. Então, mas eu não sabia que tava sendo gravado. Então, ele não tá... Ele tá... Ele tá aqui porque ele sabe que a gente tá fazendo uma live. Pô, a minha carga bugou. Assim que eu entreguei, ela ficou no mesmo lugar. Ficou no mesmo lugar. Você vai ter que sair, abrir o save... Que loucura. Que loucura. Quais são as fotos que precisam com o multiplayer? É... Na hora de pegar... É as mesmas do offline, filho. Mesma coisa. Até a do nível? Foi? Tudo a mesma coisa. Até a do nível. Só que na hora que cê for lançar lá no sistema, cê vai marcar como multiplayer. Eu passei direto da entrada do Calais. A primeira. Igual o chute do... Pra pegar o chute. É... Vocês vão pelo aqui... Pelo porto aqui ou pelo trem? Pelo trem. Vou pelo trem. Tem uma carga de explosivo aqui. Se manter, galera. Cadê o Geovane? Eu tô... Pra frente aí da entrada da... Da oficina. Então deixa o rosa. Eu... Tava lá indo pro porto. É porque eu vou lá pro porto. Ah! Vai pro porto. Eu ia dar direto pra lá. Aliás... Perto não. O meu é... Eurotunnel. Que eu tenho que ir. É. Isso. Meu lá também é, Geovane. É a mesma cidade que cê vai entregar. Qual que a cidade vai entregar? Cadê que o Geovane está levantando aqui? Eu vou entregar logo. Geovane, tu tá com o container? Tô. É... Tô. Tão. Tão. Tão aí. Uma coisa assim. É. Esse nome doido aí. Galera, eu vou precisar dar uma saídinha aqui. Daqui a pouco eu volto. Faleu. Faleu. Você também. Eu vou ver se... Eu vou na rotatória ali. E vou voltar lá na oficina. User disconnected from your channel. Eu acho que eu vou ter que... Oh, mano. O cara tá me batendo aqui. Oh, quem vai entregar em London aí? Oh. Oh, meu sobriquedo vim aqui. Vai me fazer inimigo. London nem eu não. Eu vou entregar em... Oh. Oh, Narita. Vai Narita. Vai Narita. Narita vai entregar na mesma cidade que eu vou entregar. O que é esse figode aí? É que tava batendo na gente. Denuncie ele aí, ô Deca. Deixa eu passar. Você vai entregar em qual cidade? Tchau, Vani. Oi. Vai entregar em qual cidade? Eu vou entregar em só tanto ou não sei lá das quantas como é que fala. Ah, tá. E eu vou entregar uma cidade depois da sua. Uma cidade depois. Ei, Giovanni. Oi. Eu sei com esse QRI sem fowldor maldito que tinha que ser. Olha o Narita derrubando a flaca. Valeu, oi. Eu cortei já a brinqueda. Que derrubava todo mundo ali. Ô, Akimir. Eu cortei a brinqueda. Repostar o Otawa. Você viu a cor? A cor liguei. A cor do caminhão aqui da empresa. A cor liguei, oi. Eu tô falando, hein? Ô, Intrus. Nasceu que tinha colisão ali. Onde é que você tá, ó? É, oi. Eu reportei o brinquedo e eu reportei o outro também, ó. Beleza. Esse outro aí pensou que tinha colisão aqui, ó. Aí ele veio pra cima de mim. Se ferrou. Se ferrou. Calma, agora eu vou passar a torre mesmo aí, né? Eu já lembrei ele na última hora. Agora há pouco, meu. Eu tornei. Mas eu falei, puxa, tem comboio hoje. Viu que não... Uai, velho. Escreveu aqui... Ah, meu. Nada, não. Esquece. Mas a cor do... Aqui no meu... Todos os caminhões estão na mesma cor. É... Se eu tivesse entrado antes, passava você. Ó, aí veio aqui, ó. Tutorial... Tutorial rápido, né? Que faz pra dar... Pra reportar. Aperta tab... Você e o dedo no cara. Rápidinho, rapidinho. Eu nem vi. Eu nem vi. Espera o incluso falar aí, filho. Pra reportar o cara como é que faz. Ah, beleza. Aperta tab... Vai abrir um painelzinho do multiplayer, pra quem tá online. Aperta uma vez o lado direito do mouse. Uma vez. Aparece uma setinha no mousezinho amarelo do Aerotruck. Clica em cima do player que você quer. Naquela janela que você abriu com o tab. E clica em reportar player. Mas não apareceu o nome dele aqui não. É porque ele tá... É porque ele já saiu pra lá, né? Pra mim também. Então, clica... Clica nele. Vai pra lá. Report player. Ah, já colou. É, da blocking. Blocking é aquele de bloqueou. Aí tem várias... Ó. Cheater. Tá usando cheater. Tem várias coisas aqui. O blocking. Você vai melhorar que ele de bloqueou a passagem. Marca a primeira opção. E dá send. Aí você vai aparecer lá do esquerdo embaixo pra ver se você reportou. Vou repetir rapidinho. Vou repetir rapidinho. Beleza. Aperta tab. Aperta tab. Vai abrir a janela do multiplayer. Aperta o lado direito do mouse. Vai abrir... Aperta o mouse do Aerotruck. Clica no cara que você quer banir. E aperta report player. Marca a primeira opção. E aperta send. E é. Eu acabei de fazer isso aqui. Agora outra... Outra informação sobre o multiplayer. O nosso grupo tem um moderador do multiplayer. É o único brasileiro que é moderador lá. O que eu vou fazer? Como eu estou gravando. A parte que eu gravei dele bloqueando. Ainda tirei uma foto. Vou enviar pra ele essa informação. Também eu vou postar lá dentro do fórum do multiplayer. Se ele acha que ele não vai ter problema do que ele fez e tal. Ele simplesmente vai ser banido. Então eu vou passar essa informação. Mas aí ele vai ser banido do MP ou só desse servidor? Ele vai ser banido do multiplayer. Então esse pessoal que acha que tá fazendo gracinha aí. Mesmo você tirando foto. E postando depois. Pra dar até a hora mais ou menos que aconteceu o problema. A pessoa leva a ferrar a si mesmo. Tá preso o intruso? Chegado. Ué? Intruso, você tá indo pra onde? Tô fugindo já. Vou pro outro mundo. Eu vou... Tô indo atrás de você. Vambora. Que isso, vai tomar cerveja primeiro. Eu tô indo. Eu tô indo embora. Eu tô indo embora. Oh! Tem um tal de VT Giovanni aí, oh. Rolando aí, mas... Tô vendo. Rolando aí, uma coisacinha. Eles vão vir pra rotatória? Ah, eu estou dentro da oficina aqui. Ah, se você não sair, eu não saio daqui. Anda logo. Fiquei mesmo aqui mesmo. Estou de olho. O local está meu. Vamos ter um... Pessoal, todo mundo aqui com carga está indo para... Quem vai entregar primeiro aí? Eu vou para Londra. Ah, eu acho que eu vou entregar primeiro. Eu estou em dobra. Calma aí, deixa eu parar aqui que eu vou olhar o mapa. Espera aí. Eu vou entregar em dobra. Onde vocês vão entregar? Eu estou em dobra, entregar. Ah, não. Volta, volta. Puxa o portinho na frente aqui mesmo. Então é o seguinte, agora vamos ter dobra. Aí é melhor a gente ir para Londres e depois a gente ir para a cidade final. Eu vou entregar em dobra. 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 Quem está parado em cima de passeio aí, filho? Se o cara reportar, você é banido, viu? No meu cabelo, que me parou em sair. Oh, Kimi. Parabéns! Só falando de novo assim, ó. Tem algum entrado, velho? Mas você bateu em mim. Meu nariz, você rancou uma placa, velho. Rancou mais uma, né? O que foi lá? Olha esse foi lá, mano! Ah, chuta lá, chuta lá Pode ir Eu vou para a Dover, depois a gente foi pra Londres Aí a gente desce pra cidade Pra entregar a carga pra Giovanni Ah, tô indo pra Londres Dover, tem alguém pra Dover aí Calma, nós vamos lá Por baixo lá, velho Nossa, 10 segundos de silêncio Nossa, até que enfim Deu um silêncio aqui, né? Onde os carinha estão vindo aqui atrás de mim? É o mau funcionamento do motor, brincadeira Acabou de sair da garagem? É, eu não consertei o caminhão, não Isso é porque ele estava parado na oficina, né? Vamos embora então, galera Vamos pisar a fundo aí, ó Vocês estão pra Dover? Dover, depois Londres London É a mesma coisa Não, tem alguém pra Dover e tem alguém pra Londres aí Vou entrar aí, Rogério, vai, Rogério, entra, vai Vai, intruso, quem é esse, filho? Opa! Ó, intruso, explica isso aí, Rogério Ó, mano, o intruso entra, mano Respeita isso aí, velho, ó Depois leva uma banha e não sabe por quê Gosto, Gosto, Gosto tá vindo muito fincada, hein? Olha o MC brinquedinho aqui perto Bora, Narita Acelera essa caranga, velho, a sua daí, meu filho Onde cê Scania, amigo? Bora, Narita Ó, eu peço a cê, vem com uma aula de Scania Bora, Narita Ô, Rogério, para aí, fi Respeita o cara aí, ué Só porque cê tá com a carga leve aí Cê quer que o cara com a carga pesada Saia correndo igual doido? Ô, Vivante, você vai levar as caras pra onde? Eu vou pegar o Eurotúnel Eurotúnel? É, o Eurotúnel, ó Tô indo pro Eurotúnel Agora, a cidade que vai parar lá do Eurotúnel Eu não tô sabendo agora, não Tem que ir parar aqui pra apertar o Pra olhar o mapa Aperta a F6 e vê o destino Pantar a direita, pantar a direita, hein Boa ideia, vê, cê é um cara Cê nem aperta a F6 Eu tô indo pra Soltampton Soltampton? É, na empresa Transinet Aqui já sumiu Eu tô aqui no Eurotúnel Aqui, Narita, aqui é boleia Eu tô chegando no Eurotúnel também Sim, cê tá puxando o comboio Então tem que falar que cê vai virar na direita Esquerda Tô no Eurotúnel, pronto Não é assim, Mir Tô no Eurotúnel Mas eu falei que ia virar na direita, a cabeça Esses dois, o Narita Parece um casal brinhando Tu é? Eu acho que vai acabar dando separação, hein Porque tem marido e mulher, ninguém mete a colher, hein Então é, Foxtor Eu vejo esse canal aí, mano Cadê você? Se você chegar em... Se você chegar em Dover, vocês me avisam Beleza Quem que é a Goiaba? To aqui, o Sou eu Boa aí, intruso Cê vai passar por onde aí? Vou no rolé aqui e conheço a cidade Você tá conhecendo a cidade, cê tá conhecendo o Eurotúnel, né? Que cidade que tem, né? Então é ela Com certeza, cê é lógico, né? Tá O Goste, pode ir aí, Goste. O Goiabo, vou esperar eles aí em cima aí. Quer passar o Eurotúnel ou não? Tamo aqui, tamo saindo. Não, a gente tá no Eurotúnel aqui. É porque tem uma fila de caminhões aqui. Vai aí, intruso. O Goiabo, espera eles aí na frente, hein. Aham, beleza. Eu só vou dar um espaço aqui pra dar os caminhões certinho. Se quiser ir na minha frente, eu não sei onde tem que ir, eu tô sem carga. Então, espera aí que eu vou pra Londo. Opa, não vai acabar, Goste. Não. Quase fecha, Goste. Tá atravessando. Tamo aqui, tamo saindo. Não, a gente tá... Nossa, eu tô com uma carga de cenouras. Hummm... Hummm... Puei em. Puei em. Nossa, eu nem vou falar nada, não. Mas não pode. Aqui, me... Ô, Goiabo, sai da frente, tem um... Toad e Luiz e BPM aí, passando. Deixa ele passar. É da TL Games aí, ó. Do 3 Games. Da Tles Games? Quem vai entregar em Londo? Da Tles Games. Eu sou da 1 Games, só. Tem mais no trono. É, quem vai entregar em Londo? Ô, Akimi. Ô, Akimi, deixa eu te falar uma coisa. A gente faz o comboio seguindo todo mundo junto, né? Mas quem vai entregar lá, né? Um cada um por si, não. Entendeu? Mas eu não conheço, né? Ô, sai da frente aí pra gente passar. Novavvelmente você não deve conhecer mesmo. Frank, ô Frank, acelera essa jossa aí. Pode deixar. É MC Brinquedo atrás de mim, vambora. Acelera isso aí. Então passa. É aí, Giovanni. Deixa ele ver que ele tava vindo atrás de mim, passa. Vai, Luiz, acelera aí. Ô, Giovanni, mas até onde eu sei... Quem tá virando aqui? Tá, eu não sei pra onde e quem é a próxima carga. Ô, pessoal, vamos parar aqui. Eu já perguntei várias vezes. Deixa o cara passar ali, ó. Já falei um monte de vezes que eu tô aqui esperando. Ô, me assustou aqui agora. Vai aqui mesmo. Ô, pessoal que está no comboio, por favor, me formar a cidade pra você vai entregar a carga pra gente organizar aqui e seguir viagem. A minha carga é duas depois da do Giovanni. Duas cidades depois da do Giovanni. Legal, hein, fera. Eu quero saber o nome da cidade. Eu vou pra London. Para aí, todo mundo aí, que eu vou vendo aqui no mapa e eu vou também na rota. Beleza. Para aqui, ó. Vou alinhar aqui, hein. Tá. Bem-vindo, bem-vindo. Pra trás do C aqui. Eu vou pra mim, que é o irmão. Vamos vivendo os nomes aí, devagarzinho. Alinha todo mundo aí, alinha todo mundo. Ó, vou falar. Eu tô indo over e vou pra Cardiff. Parabéns aqui, meu. Oi, o irmão. Qual que vão ver aqui? Só pra frente, pessoal, por lá, tu vai reparar. Certo, de novo. Vira a estreia da direita. Só ver, cara, só ver. Olha pro lado e pro outro. Calma aí, vamos ver aqui. Vamos organizar, calma aí. Ó, tem uma galera aqui atrás de mim aqui. Bom sentido. Bom sentido, claro. Certo, é, nós vira a direita, mas tá bom. Ó, calma aí, deixa eu falar da cidade que eu vou aqui, ó. Eu vou para... S-W-A-N-S-E-A. Não tem que falar o nome dessa cidade, não. Seguinte, seguinte, calma aí. Vamos ver aqui, eu vou abrir aqui o mapa. Ó, duas cidades depois de... Solt, depois do K... Pois é, você já falou isso, só que a gente passa a informação, o que que tem que ser feito. Então, o DSKM tá abrindo o mapa, ele vai olhar as cidades, a gente, cada um vai falar qual cidade que tá indo. Ó, seguinte, calma aí, seguinte. Tem gente que vai entregar em Dover, correto? Uhum. Ok. Tem gente que vai entregar em London, correto? Que nem eu. Correto, eu também. E tem gente que vai entregar em Salt Phantom. Acho que é o nome da cidade. Eu vou entregar em Salt... Então, olha só, rapidinho. Beleza, cabe rapidinho. Eu vou entregar em London. Terceiro de mina, então tá. Eu vou entregar em London. Então, me segue... A galera que tá aqui atrás de mim aqui, me segue que eu vou passar em Dover. Vamos parar em Dover e depois vai pra London. Depois vai pra Soft, não sei o que. Beleza? Beleza, então vai aí, eu aí. Olha quem tá aí, ó. Tome e me seguir. Tô escudando aqui daí, na tua frente. Tô revisando. Pessoal, só esperar um pouquinho aí. Dover, London, depois Soft, é, essa porra que tem ela sair. É, London, vamos pra Dover, depois London, depois Soft, e Sofiana. Tô ouvindo, tô puxando já, hein. Tô esperando a oficina de Dover. Pessoal, o tal do MC Brinquedo, que tá aí próximo a gente, eu fui reportar ele aqui, mas informou que ele já foi reportado uma porrada de vezes. Olha quem tá aí, ó. Olha quem tá aí, ó. Eu reportei ele também, ele e o outro. Eu reportei também. Tenta manter a distância aí correta. O bom é que ele tá na minha frente aqui, ó. Eu já vou mandar o vídeo direto pro moderador do Multiplayer. Você não tá achando que ele vai sair liso dessa? Tenta manter no visual aí, o cara da frente, pra não você perder. Tô tentando do Goiaba aqui, 2x. Acelera o caminhão, vai embora. Tá só com o cavalinho, mano. Olha o Goiaba aí, ó. É o Goiaba aí, ó. Se você tá sem carga, seu malo. Não é, velho? Eu tô falando com o cara aí. Vamos pra Dover. O Sérgio Goiaba é ficar lá atrás. Se você iniciar outro, me fala que eu entro daí. Porque meu jogo crashou. Então, mas se tá sem carga, fica lá atrás, meu irmão. Vamos atrapalhar. Tem que ir para o Dover, mesmo? Você ficou? Estamos indo pra Dover. Ah, que eu crachei lá, cara. Aí eu saí do jogo. Então, é pro jogo é pra Dover. Não, mas tudo bem. Mas você não tem carga. Você tá sem GPS. Então, fica lá atrás. Você vai saber pra onde vai. Ah lá, alguém tão boa. O Goiaba. O Goiaba. O que você tá fazendo aí, meu filho? Então, falei pra ele. O que você acha? Eu falei. Eu falei. Alguém tão boa. Eu esqueci o bala do Goiaba. Então, o Goiaba tá parado aí, ó. Fica assim não, filho. O pessoal vai denunciar você. Já estou já saindo do jogo. Eu vou te dar em mim, por cariça. Estamos em Dover. Quem vai entregar em Dover, entrega. Vou parar aqui na... Agência Chicotá. Canal vermelho. Ô, Entrude. Fala aí. Eu vou pra Plymouth. Então, só seguir a gente, cara. A gente vai fazer a rota toda. Tem que ir pro calma. O Rogério tá na luta. Afinal, o Berminocuz passou direto. Tem que ter o Rogério, mano. Tem que ter o Rogério agora. Cuidado aí, Giovanna. Cuidado aí, Giovanna. Esse MC Brinquedo, ele tá aí brincando com a gente. A gente só pode. Logo, logo ligando. A gente já tá em Dover, hein. Entrega aí quem vai entregar em Dover, entrega aí agora. Agora é a hora. Eu tô achando que ele vai entrar aí na frente, Cê. Vai não. Então, é o seguinte. Eu tô indo lá pra... Droga, Cê. Não era pra eu ir lá pra... Pra garagem. Olha, eu vou passar lá na oficina, hein. Pra consertar meu caminhão. Beleza. Eu vou consertar o meu também. Tá 7% mas eu vou consertar. Ah, bem na hora que vai ficar vermelho pra mim? Vai vindo alguém? Não. Vai vindo alguém? Vai pegar em Dover, entrega aí agora. Agora é a hora. Vai, Giovanna. É, ué. Então, o pessoal que tá participando... Não, eu tô andando na contramão, velho. Agora que eu vi. É isso que eu perguntei. Vai, Giovanna. Que porra é essa, hein? Então, que... Ah, mas essa... Anderson Silva, lá. Você tá no top. Obrigado, Anderson. Obrigadão mesmo, cara. Vamos continuar aí. Vamos aqui entrar com a gente pra gente fazer o comboio também, beleza? Beleza. Salve, salve, galera da Log, Anderson Silva. Ah, valeu aí. Valeu aí, Anderson. Salve aí, galera. Pra ele. Salve, salve aí pro Anderson Silva. É o seguinte, o pessoal que tá assistindo a live, o pessoal que tá aqui participando do comboio, a gente vai deixar aqui combinado que todo sábado, a partir das 20 horas, a gente vai fazer um comboio, no caso, eu gravando aqui pra depois enviar pro canal da Log no YouTube. E o intruso, quando possível, né, fazer a live aí, ao vivo, a transmissão do comboio da gente, tá? Vamos ver se cada dia a gente... Não cada dia, né? Cada live, sei lá, cada final de semana, a gente aumente a quantidade de motorista aí no comboio. E aprimorio, só um minuto, e aprimorio mais a qualidade do comboio, né? Da live também. Pois é. É, com certeza. Não, no da live, é perfeito. O comboio é que tem que ser mais, vamos, qualificado. Pois é, se seguir as normas, né, as regras da Log aí pra fazer comboio, vai ficar muito bom pra todo mundo, tá? Muito bom mesmo. Consertar meu caminhão aqui, né? Tá, e daí eu... O intruso. Fala aí. Vamos. Ó, o pigude aí, tá vendo a live, viu? É, ele falou que tá vendo. Quem? Eles tão falando que tá de boa agora. A minha live... Aqui, o meu tá travado até agora, velho. Eu vou... Atualiza. Atualizar aqui a página daqui a pouco. Então, pessoal, o próximo aí, o intruso, é qual cidade? O próximo da cidade é ser London. Eu vou puxar também, minha carga é pra lá. Ah, beleza. Eu e o intruso lá. Então, depois de London, eu vou entregar a minha carga. Quase que eu falei que em London, depois de London, eu vou entregar a minha live, né? Tô saindo aqui já de 12, hein? Então, pessoal, vamos seguir viagem aí, ó. Tá alinhando aqui, ó. Vou ir devagarzinho, que tá alinhando aqui atrás de mim, no bom sentido. Coitado da Sky, ele acabou de acessionar o caminhão, eu tô saindo de novo. Ó, todo mundo sai do chão, tem aí. Pera, pera. Pera, todo mundo sai. Pera, todo mundo sai, senão vai... Ô, intruso, pode passar pra frente aí. O 10K vai agarrar no Rogério, ó. Rogério, faça mais aí, Rogério. Manda a velocidadezinha aqui, ó. Só e colar mais, ó. Rogério, dá ré aí. Vai, 10K aí, vai embora, vai embora. De nada, viu 10K aí, de nada aí, mano. Passa essa raiva, feioso. Não, eu vou passar outra informação muito importante aí pro pessoal que participa das empresas agregadas à Log. No caso, quem tá participando, né, vai ganhar uma moeda Hold, né, que é a moeda virtual da Log Hold. E essa moeda, ela vai dar uma quantidade de dinheiro, no caso, reais, tá? E é dinheiro real mesmo. A Log, a partir de agora, dos próximos meses, né, no caso, vai pagar o motorista em reais. Só que a Log não vai mandar o dinheiro para o motorista, né, o dinheiro, a bufunfa, né, o money, faz-me rir. Alguém já bateu aí. Olha o que que eu fiz com o MC Bunquino aqui. Pera aí. É o seguinte, esse dinheiro que a Log passa pro motorista, né, à medida que ele vai fazer nas entregas, né, que é convertido pra real, o motorista vai poder comprar mod lá na loja virtual da Log Hold. Pera aí, Rogério. Olha o que que eu fiz aqui com o MC Bunquino. Nossa, eu fechei ele aqui, mano, mas eu dei uns 20% no caminhão dele. Pois é, filho, falando aqui, você falando em cima do recado que eu tô passando pra galera. Então, o pessoal que tá assistindo a live, que quiser participar aí da Log Hold, né, pra receber esse dinheiro aí pra comprar mod, tá? É só entrar aqui no Team Speaker da Log. Um dos administradores, né, e se a pessoa tiver a intenção de participar, aí vai passar por um treinamento, né, em um período de experiência pra acostumar aí com as regras da Log. Então, o convite tá dado aí, quem quiser participar, será bem recebido aqui. Então, vamos seguir viagem aí, tem um cara aqui com a pintura aí preta e rosa. Aí, o MC Bunquino tá vendo a live em cima, mano, porque eu falei que eu tinha dado dano no caminhão dele, postou aqui agora, que não deu nada de dano. Tá lá. Tá assistindo a live, mas ele falou que tá de boa já, ele e o outro lá falou que vai perturbar mais não. Então, não bate nele mais não. Pois é, só que na hora que eles perturbaram, né, o pessoal denunciou a eles, né? É. Vamos fazer isso não, gente, pô, vamos jogar na manha, né, vamos fazer amizade, não vamos fazer ainda amizade aí no multiplayer. Um jogo que foi feito pra gente divertir, o cara fica fechando, achando que isso vai levar vantagem, ainda mais o pessoal aí disponibilizou um servidor bem próximo aqui da gente, né, pra gente ter um ping bem baixo, né, em vez da gente tá acessando um servidor. Então, pra evitar da gente ter quedas, né, direta aí com um ping alto, né, a gente não ficava calhando não, né, vai que o povo vai, desiste de nós aqui brasileiros e tira o multiplayer. Como é que a gente fica? Os caras chamam a gente, tô piniquindo aí. Não, ele falou que agora que o tal do MC Banquê deslike na live. Ô, mano, se você não tá gostando da live, véi, dá licença. Deixa, dá. Ô, 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 ô posted tranquilo, cara, deixa ele dar deslike, deixa ele fazer à vontade, cara. Eu tô tranquilo. Vou passar uma informação aí para o jovem que está aí dando dislike ou para quem está dando dislike na live. Só de você estar assistindo, você já está contribuindo aí para o intruso, né? Porque dislike e like não faz tanta diferença não. A visualização que é importante. Então, se você está vendo e está dando dislike e acha que está vacalhando, você está ajudando aqui o canal do intruso. Eu fico mais triste com a galera que em vez de jogar junto, entrar aqui para jogar junto com a gente, se divertir não. A galera fica dando dislike, fica fechando no truque. Cara, para que isso? Deve ter 10 anos ou menos uma pessoa dessa. Então, eu sempre falo nos meus vídeos, galera. O canal é feito para reunir a galera, é feito para jogar junto. Não é para ficar vacalhando, mas beleza. Rapidinho aí, é direto aqui? É direto aí. Direto para Londres, tá? Quem está aí na frente, dá uma segurada aí que a gente está muito afastada. Ô Fran, eu estou chegando logo já. Ô Rogério, pode falar, mano. Eu estou atrás do Miguel, eu estou atrás do Miguel aqui. Você parece a Serpentina dirigindo, moço, se mantém na tua faixa aí. Então, bate canha, mano. Passa aí, passa. Vai embora, vai. Pode passar. Então, completando aí o que o intruso falou, o jogo é para divertir. Multiplayer é para reunir a galera, né? Para todo mundo divertir junto. Agora o cara entra para ficar fazendo sacanagem, velho. Isso aí deve ser por algum motivo. De repente é ciúme, né? Acha que não... De repente o cara nem tem um PC legal e fica aí. Achando que tem que bacalhar com todo mundo. Só que quem vai levar ferro maior é ele mesmo. Eu acho que eu vi o Rogério batendo. Ele que estava batendo no Rogério. O Rogério, fica na rua aí, umbigo. Os caras... Para parar, para ir mesmo. Passar. Participar da live, participa aí de boa, pô. Que nem o outro carinha aí. Está de boa, tio. Estou logo atrás dele, estou vendo. Não precisa ficar bacalhando, não. Quer aparecer, só anda com a coisa em torno de Giovanni e fica de boa. O QMA foragido bateu no canteiro do meio. Lá na frente, esquerda ou direita? Eu entrei à direita. É só ir para London. Fica onde quer London, você entra. Beleza, você é à direita aí, viu? Pelo menos se for o pessoal que está me seguindo. Ô, cara, faz isso não, bicho. Eu nem bati, mano. Eu nem bati, você me fechou, doido. Ô, cê é doido. Ô, doido, cê é doido, doido. Cê tá doido. Cê me bateu, doido. Doido. Hoje é anda que nem um louco na cidade e acha ruim dos rodantes. Doido, muito doido. Ô, doido, essa doideira tá muito doida, doido. Ó, vai. Nossa, vai. Olha, Rogério. Rogério, me escuta aqui. Cuidado, você. É o seguinte, pessoal. A gente lá no... Aliás, a gente, eu falei lá no início do comboio. Informei pra todo mundo manter uma distância segura. Parece que tá todo mundo querendo chegar no mesmo lugar. Parece que a cidade vai sair correndo, velho. Nada a ver. Não, é isso que eu falei, cara. Vai chegar no mesmo lugar, na mesma hora. Fica passando só pra bater um no outro e dar acidente, velho. Autoratário Miguel vai tomar uma distância longe. É só dar uma distância, pô. Não precisa ficar atrapassando, velho. Eu passei o parceiro lá que eu falei pra ele que eu vou entregar nessa cidade. Então não tem porque ele chegar antes na cidade do que eu, entendeu? Aham. É, o comboio, todo mundo tem que manter a posição onde tá. Passou na boa, né? Pois é. É, mas o Rogério não. Por isso que eu falo até ali, velho. Quem vai entregar na cidade e vai entregar na cidade? Por que que eu pago o seu caminhão? Então, pessoal, é o seguinte. O próximo a entregar a carga aqui sou eu, tá? Eu. Eu tô indo lá pra oficina. Ah. Ô, Faragint, você é pra onde aí, filho? Ah, eu tô atrás do seu coiote. O coiote MG. Ah, esse coiote é de Minas Gerais? Qual cidade? Pergunta pra ele aí, jovem. Eu também vou perguntar. Ah, coiote, qual cidade tu é, mano? Olha o intruso aí, ó. Não respondeu. Caraca, o intruso estacionou de primeira, velho. Eu vi. O cara pilota avião, rapaz. Esse aqui é o quê? Vai esperar na oficina, então? Então, eu tô na oficina, vou esperar aqui. Eu errei o caminho na oficina, né? Eu também errei. Errou todo mundo. É, ué, todo mundo seguindo, seguindo nós aqui. Que que é isso, mano? Olha aqui. Ô, Narita, deu cê, jovem. Ah, eu tô seguindo o Miguel aqui. Ah, o nosso comboio tá tão top que a cidade tá até bem movimentada, parecendo o trânsito normal do jogo, do modo offline. Tô vendo aqui no câmera zero, olha lá. Ô, 10%, 2% de dano, hein? Então, cê tá dando pouco, fi. Tem gente aí que tá dando com força. Olha que coisa ali. Pode. Da onde cê vai, Red Giovanni? Eu vou pra... Deixa eu ver o nome da cidade aqui. Eu vou pra Soltampton. Entregar a carga lá na Transinet. É Soltampton? É, serve também. Ô, Red... Red Line. Vai tomar uma banhe, mano. Ó, o cara fica andando, cortando os outros pela contramão, mano. Olha o Red... Ah, Red Line. O Red Line me atrapassou três vezes o propostamento, quase... Aí, mano, olha só, mano. Respeito aí, velho. Ó, aí. Puta que o pariu. Ele sabe frear, não? Não, já basta o tal do MC... Não liga, Rogério. Deixa ele pensar aqui o que você tá fazendo. Vai dar bug aí com esse caminhão branco aí, ô... Ô, Rogério. Cuidado aí. Ó, o umbigo chegando na área, hein? Cuidado que o umbigo é preto. Você sabe por que que o nome dele é umbigo preto, velho? Alguém aí sabe por quê? Tá uma piada do Giovanni. Porque não lava o umbigo, velho. E isso aí, acertou, Akemi. Imagina o cara, desde quando ele nasceu, nunca jogou uma gota d'água aí. O umbigo dele tá pretinho. É impermeável, velho. Tá, é que também, né, com esse tempo de sujeira, tem que ser impermeável mesmo. Endureceu aí. Aguenta um tiro de fuzil. Ei, só uma pergunta aí, pessoal. Ah. Depois de dobro aqui, é lógico, o Giovanni vai entregar mais alguém... Vai entregar em dobro? É Manchester? Então, é o seguinte, Rockme, olha como que funciona o sistema. O próximo a entregar a carga sou eu. Lá eu vou ver qual carga que tem pra qual cidade. Entendeu? Tem que esperar chegar na cidade pra depois pegar a carga. Senão virou razona. Entendi, chefe. Entendi, chefe. Oi? Tem gente já com carga pra depois, já. Tem gente com carga pra... Tem gente com carga pra... Não, não. Ô, Narita, por favor, né, velho? O cara tá explicando aí. Entendi, então é o seguinte. Depois de do SoulFan, então é o negócio aí. Tem Plimaw, e depois tem Carnivio. Seguinte, a gente vai entregar a carga do Giovanni, que é o combinado de a gente fazer o comboio. O comboio foi até por causa do Giovanni. Depois, quando a gente chegar lá, a gente vai ver se ele vai querer continuar ou não. Quando chegar lá, a gente vê onde o pessoal quer ir, vê quem tem, e a gente continua, entendeu? É, porque eu vou parar de gravar lá nessa cidade, né, que eu vou entregar. Se não, haja HD, né? Quero ver quem enviar esse vídeo agora. Ah, 30 mil anos. Ó, olha só, o comandante Hamilton tá aqui filmando a galera. Tá passando de helicóptero aqui em cima da gente aqui, ó. Ou então é algum admin, né, do multiplayer, tá passando aí. Vocês estão na oficina ou vocês estão? O intruso olhou pra cima pra ver se tinha alguém mesmo. mas tem, fi, tem um helicóptero passando aqui, ó. Não, eu ouvi o teu barulho, eu já tinha olhado já. Então, por isso que eu olhei, que eu escutei um barulho. Então, pessoal, podemos sair aí, já? Fui eu aqui em casa. Cachorro. Então, pessoal, vamos embora aí. Tô saindo aí com o caminhão. Eu tenho que abastecir. Pô. Eu vou sair também que eu... Deixa eu ir na frente, atrás do Giovanni aí. Posso ir, Giovanni? Posso ir, Giovanni? Tô indo, tô indo. Tá um pouquinho. Tem. Oi, caralho. Vai, Narita, vai, Narita. Tô pra onde, caralho? Eu acho que eu errei o caminho. Eita, pô, valeu. Quem é esse que tá buzinando igual retardado aqui? Rogério. Pô, errar o caminho. É pra ter lá direita. Ou não? Ah, o Giovanni que tem que ir na frente. Eu que tem que ir na frente, mas os caras saem tudo na frente. Claro, gente. Vai embora, filho. Cadê os caras? Você não vai gerar um, Intrus. Intrus, foi o primeiro a sair? Vai, Camada, vai. Vai, Descaí. Caraca, vai, filho. Narita, é na outra faixa. Aqui é Reino Unido. Um nó, filho, bem lembrado, que eu tava indo no... Na contramão de novo, velho. Narita, pra que você tá cortando, mano? Eu sei porque que o cara tá cortando, filho. Ele tá cortando porque ele tá afiado hoje, velho. Ah, vá. Ah, vá, cá, véia. Entrar à esquerda aí, saindo da cidade. Engraçado, os caras andam no contramão. No, Fê, entrei na contramão de novo, velho. Entrou. Entrou o que eu tô vendo. Alô, na frente ou... Ô, Gost, onde você vai, Gost? Quem tá buzinando aí, Fyn. Eu já tenho buzinando caminhada. Pede, Gost, vá te buzinar aí, mano. User disconnected from your channel. Se quiser vender buzina, vai lá na feira da fruta O cara gosta de buzinar, hein? Tá vindo todo mundo aí, velho? Só atrás do C Metade de graça contra a mão Vamos seguir direto aí, hein? Ei, que radar fala da mãe, escondido atrás da quarta, velho É... Ou você tá contra a mão? Ó o meu, tá chovendo com força aqui, velho Eu tô te vendo aí, tá sequinho Não falo nada, só observo Nossa senhora Caralho, velho Alguém bateu, alguém falou aí que eu bati de frente Você me bucou, caralho O que aconteceu aí, gente? Ombigo preto parou Não, não parei não Ombigo preto Ah, isso aí é o lag na live Ó, na live não Ó, eu ia seguir direto, passar debaixo do viaduto aí, hein? Pô, eu não parei não, velho Você tá na contra mão, velho? É o intruso, vai aonde? Trata contra o caixão, achando que a pistola normal é trata contra a mão Que merda, cara Tô louco, tio Essas palavras, pá Travei Pô, sacanagem, ó Tô aqui sem querer, pô Pessoal pegando a estrada aí, vambora Ó, já tô vendo aqui no GPS a cidade onde eu vou entregar a carga Pô, foi sem querer, cara Eu esqueci mesmo Oi, intruso, você vai, meu jovem Ué? Ó, você vai tomar uma banha, você não vai nem saber, pô Caralho Ele bateu no posto aí, pô E o outro quase bateu no posto aí, pra galera se reunir Beleza Boa ideia, né? Vai, vai, intruso Fazendo as filmagens Ó, o intruso, véi Chegou agora Abra um pouco De fora Abra um, vai segurando O amigo do MC Banquia também tava na contramão aí, ó É porque ele tá brincando demais Vou entrar direito aqui, viu, pessoal Ô, 10KM, perdoe, perdoe Isso, isso, isso Muito bem, bonito O que que eu tava fazendo, danificando meu caminhão, muito linda Tô aqui falando, por causa da lag, você não bateu em mim Perdoe, cara, perdoe Que isso, mano, calma Perdoe Ó, o cara que deu dislike, ele tirou o twiking Ele falou que deu dislike pra ver o que que ele ia falar É, criança queria chamar atenção Ele falou que tá tranquilo, vai usar mais não, vamo ver Vamo ver, né O Zônio Mano O Zônio Mano, vamo ver se ele vai Tá fazendo o que, amigo dele? Tá, tá entrando a contramão aí, batendo na minha carga umas 15 vezes Ou você bateu nele, é você, né? O que? Opa Pelo que eu vi que você anda aqui, tá complicado Opa Ai, desvirou, desvirou Aí, jogada, vai entrar no posto? Não, eu não preciso não, alguém precisa entrar no posto? Eu também não Caralho Aí, vem um amigo dele nesse banquete show Já tá próximo a cidade, hein, fi? Se regrupar, se fosse uma distância mais longa, beleza O Zônio Mano, o Zônio Mano, vamo ver se ele vai Que bosta que eu fotei com vocês também, eu falei que um amigo dele nesse banquete aí, pé do C, ó Ele tá de boa comigo, não tem nada com ele, ele não tem nada comigo Agora eu te pergunto, do SKM, se ele fizer com você, você vai fazer com ele? Ah, você lembra naquele comboio que eu bati e o caminhão capotou? Ah Ó, fazer com ele também Deixar o caminhão dele de cabeça pra baixo aí Quem? Ô, 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 o carinha aqui, vai só bagunçar comigo aqui, eu deixo com o meio dele, cabeça pra baixo Ah, tá, porque na curva ali eu capotei duas vezes, parei em pé, que a gente não ia dar Rogério, vai pro teu campo, Rogério, sai daí, Rogério Vai, João, olha aí, meu pai, ele tá tudo aqui atrás, João, olha, tira a volta Ah, eu fodeu Ah, eu fodeu Um novo, senhora, eu vi até a... É corrida, velho? Eu vi a letra na placa do cartário bem direitinho agora, não vai falar pra quem é Aí, eu vou colocar aqui, fica da capa, porque tem o cabeção Não, foi do leque que deu aqui Pô, ô Que pariu, eu vi Eu tô dando certo, o cara entra junto comigo Porque ele tá dando a mão, você vai entrar aqui É, é Tá falando comigo, eu tô na minha mão, pô Eu tô dando o mesmo que eu faço aqui Eu vi a minha mão Aqui eu já vi a minha mão Eu tô com fome, né Não é não, é porque eu tô gravando, gente Na câmera dois E a câmera que eu tô vendo a frente do caminhão e vocês aí atrás, tá? Ah Tô dirigindo assim, por isso que tá dando as... As navalhadas aí É o bichão mesmo Ó Quem que é alguém que tá com o Volvo aí, se esperta aí Eu me se bontei pra dentro da cabine do caminhão, agora vai de boa Calma aí, me se bonteiro, calma aí, mano, calma aí Ó, bateu na logera lá Ele tava na... Ele tava na pista do meio, você bateu nele Ah, tudo é eu, velho, tudo é eu O cara tava na pista do meio, você bateu nele Vai entrar pra direita aí, viu, pessoal Vai entrar pra direita aí, viu, pessoal Tô só vendo aqui o retrovisor Pode crer, mano, pode crer Isso aí tá certo Pra direita? Vou lá o direito? Desculpa, esquerda, viu, gente Que bosta, velho Eu tinha dado o sinal E eu tava caindo pra direita Calma aí Tem que enganar todo mundo, né, mineirinho Novamente pra esquerda aí Vamo passar debaixo do viaduto, hein Ele quer seguir a viagem também O cara tava na pista do meio É direita ou esquerda mesmo É direita ou esquerda mesmo aqui embaixo? Esquerda, esquerda Rapaz, eu tô com a barulha Bicho, tá todo mundo por baixo aqui pela direita Nossa, velho, foi mal aí, galera Nossa, bicho, sério mesmo, Giovanni? É, pior que foi sério dessa vez Não foi zoeira, não Ah, mentira, velho Pera aí, pera aí Calma que lá na frente Tem uma entrada voltando pra cidade Tem calma É, só entrar Tem duas entradas Que entram pra dentro da cidade aí, tá? Pera aí, Narita Tio, na frente Eu tô com uma... O GPS aqui Já tô com uma rota própria Pega aí a... A esquerda descendo Meio agente, tá? Meio alegre Vai descendo a esquerda Pera aí, é o Narita aqui, pô Tinha, tinha Tinha, tinha Nossa senhora Cê fechou o Narita agora E eu dizendo, a esquerda, a esquerda Eu vou entrar Opa, beleza Não, eu vi você aí, ó, intruso Gostou se beijando aí agora? Eu vi Vai, intruso Pega aí, ó Tô chegando na empresa aí Se vocês quiserem reunir lá na garagem Tá chegando, calma aí Na garagem ou na oficina? Tanto faz, véi O importante é reunir Pô, eu vou pra oficina, por favor Na oficina, por favor Na oficina Eu capotei o bichão aqui Ei, Narita Foi mal aí, vô Cê capotou seu namorado, né? O tal do bichão Não sei Serão, véi Deu duas voltas, parou em pé E você vai continuar andando Hummm Seu bichão é foda, hein? Ele é ninja E o Ian, véi Eu sei que cê quer um também Sai fora, quero nada Vou ficar com a minha esposa mesmo Bem melhor Ah, cê ficou empolgado? Ele já vai Com certeza Na garagem ou não? Olha, eu ia estacionar o caminhão certinho aqui, beleza? Não vou estacionar não que eu vou fumar um cigarro pra todo mundo, cê acha aí Heeeey, rodadura Tá, já, tá, já Cê tá, já Será, vendedor, foda com a minha esposa Deu duas voltas, não só para mim User, entrou seu canal E o Teixão é foda, é foda, hein? Ele é foda Ele é foda Que eu ia embora Que eu ia embora, que eu ia lembra, não sei que eu iary Eu quero mais Vai embora Eu quero mais Só que isso Não vou estar com a minha esposa Ah, cê foi vulgar É isso agora User, entrou seu canal Alguém me empresta 10 mil aí Pô, louco, só isso Qualo assim? Beijo pouco, hein? Faltou dinheiro pra arrumar o caminhão. Nossa. É direto ou virar a esquerda aqui? Direto. Direto. Na placa, olha o sentido Salty Hunter. E aí? E aí, seu porra. E aí, empurador. Nossa, hoje o comboio foi abençoado. O meu é aqui que eu entrei. É, foi mesmo. Meu não, meu tinha ficado. Não foi nada não. Meu jogo tinha que crachar. Senão não ia ser meu PC. Eita, nossa senhora, que ruindade pra estacionar o caminhão. Aí, eu tô devendo 7 mil pro banco, hein. Nossa. Alô, cachorro. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Nossa, hoje o comboio foi abençoado aí. Vamos ver aqui o Cifra do Maldito estacionando. Ai, eu estaciono bem pra lá. Não, não é. Não é nada não. Ô, eu que podia entregar minha carga agora, né? Só falta 269 km só. E aí? A minha tá faltando menos de um quilômetro. A minha tá faltando menos de um quilômetro. Aí, eu tô devendo 7 mil pro banco, hein. Pronto. A minha tá faltando menos de um quilômetro. Vamos ver o Cifra do Maldito estacionando. E aí? Pois é. Estacionei aqui com muito custo. Eu vou finalizar minha gravação aqui. Vou agradecer o pessoal que participou, que está participando. Que se divertiu aqui com a gente. E vou informar também que no próximo sábado a gente vai fazer mais uma live. Com mais um comboio. E a gente vai informar no grupo. E o intruso também vai informar aí no canal dele, tá? Vai programar a live. Valeu, muito obrigado. Porém, eu vou deixar minha carga, mas eu vou continuar o comboio com a galera. Valeu mesmo, pessoal. Seguinte, então...